O Xandão, 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 o Xand O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão Chega O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão O Xandão O Xandão Chega O Xandão O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão O Xandão Chega O Xandão O Xandão O Xandão Chega! 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 O chandão, 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 os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, o buraco comigo é mais embaixado, o chandão, chandão, chega! O chandão, 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 os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, o buraco comigo é mais embaixado, o chandão, chandão, chega! O chandão, chandão, o chandão, o chandão, o chandão, os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, o buraco comigo é mais embaixado, o chandão, chega! O chandão, o chandão, o chandão, os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, os instintos mais primitivos, o chandão, chandão, o buraco comigo é mais embaixado, o chandão, chandão, Chega! O Xandão O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Ficou a puta de aeronel O Buraco, Comigo é mais embaixo O Xandão O Xandão Ficou a puta de aeronel Os instintos mais primitivos O Xandão Os instintos mais primitivos Poraco por meio é mais embaixo O Shandão O Shandão O vamos fazer nada O Shandão Os instintos mais primitivos O Shandão Os instintos mais primitivos O Shandão O Shandão Chega O Shandão Xandão 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 Os instintos mais primitivos Xandão Xandão Os instintos mais primitivos Xandão Tua puta de anel Xandão Buraco comigo é mais embaixado Xandão Xandão Chega Xandão 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 Tua puta de anel Xandão Os instintos mais primitivos Xandão Xandão Os instintos mais primitivos Xandão Xandão Buraco comigo é mais embaixado Xandão Chega O Xandão O Babu da Janela O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão O Boraco Omega mais embaixo O Xandão Xandão Chega O Xandão Xandão O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Babu da Janela Buraco comigo é mais embaixo O Shandau Chega! O Shandau O Babu da Janela Os instintos mais primitivos O Shandau Os instintos mais primitivos O Shandau Buraco comigo é mais embaixo O Shandau Chega! O Shandau O Babu da Janela O Shandau O Shandau Os instintos mais primitivos O Shandau O Shandau O Buraco comigo é mais embaixo O Shandau Chega! O Shandau O Shandau Os instintos mais primitivos O Shandau O Babu da Janela O Buraco comigo é mais embaixo O Shandau Chega! O Babu da Janela O Babu da Janela Os instintos mais primitivos O Shandau O Buraco comigo é mais embaixo O Shandau O Babu da Janela 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 Os instintos mais primitivos Uau Muta de Anela Por aquele pil estéreo O Xandão Chega! O Xandão Uau Muta de Anela Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão Uau Muta de Anela Chega! O Xandão Uau Muta de Anela O Xandão O Xandão O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO Buraco comigo é mais embaixo O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO Os instintos mais primitivos O XANDÃO Os instintos mais primitivos Tô uma puta galeta Buraco comigo é mais embaixo O XANDÃO Aaaaaah! O vamba da janela! Os instintos mais primitivos! O voraco bomega mais embaixo! Aaaaah! Chega! O vamba da janela! O chandão! Os instintos mais primitivos! O chandão! O voraco bomega mais embaixo! O chandão SARÁS O CHANDÃÃO O CHANDÃO Os estintos mais primitivos O CHANDÃO A UMA MÚTA GANAI O CHANDÃO O CHANDÃO Oמנ Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão O buraco comigo é mais embaixado O Xandão, Xandão Chega! O Xandão, Xandão O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão O buraco comigo é mais embaixado O Xandão, Xandão Chega! O Xandão, Xandão O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Buraco, omega mais embaixo O Xandão, Xandão Chega! O Xandão, Xandão O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão Buraco Olá queridos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, vamos já, o pessoal já começou a entrar aí, beleza, deixa eu mandar beijo aqui pra Neuzanir, pra Marlene Lima Santos, pra Rosi Meire Santos, obrigado viu, eu quero agradecer a todos vocês aí do Facebook também tá, já vou agradecer o YouTube também, mas o pessoal do Facebook já me acompanha aí, no Facebook nós estamos perto aí das, quase das 90 mil, dos 90 mil seguidores, obrigado, o Facebook ele deu vários problemas aí na virada do ano, não sei o que houve, o engajamento caiu absurdamente, mas tem essas pessoas aqui maravilhosas que nunca saíram do canal e continuam sendo assinantes mensalistas do Facebook, eu agradeço muito a Angélica Peruki, a Marlene Lima Santos, a Rosi Meire, muito obrigado, é, a Edna Cristina querida, Edna Arminini, Jorge Bernardes, muito obrigado, é, a Silvia Durbin, Ana Maísa Basílio, André, é, a Maria Arioli Del Conte, muito obrigado, querida, é, opa, deixa eu ligar aqui um negócio que eu esqueci, o áudio tá tudo bem, né, gente, deixa eu diminuir um pouquinho essa claridade aqui, aí, é, o Nelson Vilhena, Tânia Filho, muito obrigado, a Silvia Durbin, a Maria Arioli, o Edson, a Renata Souza, muito obrigado, a Fabíola Olegário, sempre maravilhosa, muito obrigado, a Leda Reineck, a Renata Souza Marinho, nossa, muito obrigado, viu, a todos vocês que, né, que independente dos problemas aí do Facebook que tá dando, é, não saíram, né, não saíram do canal, agradeço muito, Gerson Jorgin, Zieg Bluth, muito obrigado a todos vocês, viu, queridos, pessoal aqui do YouTube, gente, tá, monstrão mesmo, muito obrigado, viu, vocês do YouTube que tão ajudando a fazer esse canal crescer, a todo, todo dia, vocês são maravilhosos, muito obrigado, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que já são inscritas do canal, como assinantes, é, a Margarete Rodrigues tá em todas, é simplesmente maravilhosa, a Silvia Lomar, a Margarete, né, maravilhosa, a Margarete tá em todas, é, eu acho lindo quando eu vejo a Margarete aqui conectada, é, a Graciela Teixeira Gonzalez, muito obrigado, a Ivone Amoroso, a Graciela Teixeira Gonzalez, já falei, é, o Marco Sacata, muito obrigado, sempre, lá de Indaiatuba, é, a Mary Santos, é, quem mais aqui, a Mary Santos, ok, o Paulo Ricardo Paes, foi um dos primeiros, muito obrigado, viu, querido, você é um cara muito bacana, muito obrigado mesmo, o Amarildo Rec também, tá, desde o começo, muito obrigado, ah, tem bastante gente, eu vou falando aqui no meio da, no meio do, da transmissão, tá bom, é, olha, eu quero, eu quero agradecer a todos vocês, que também, olha, o Mário Souza, o Mário Souza, o Mário Souza tem muito, tem, tem, tem participado muito aqui do canal também, é uma pessoa simplesmente maravilhosa, olha, eu quero agradecer imensamente, tá, eu preciso fazer esse agradecimento aqui antes de começar, que é o agradecimento, um segundo, aqui, pronto, eu preciso agradecer as pessoas que estão me ajudando nessa vaquinha aqui, tá, olha, você, que talvez entrou um pouco depois, entrou essa semana, entrou ontem, não sei, você que é mais novo aqui, o que tá acontecendo? Depois que eu comecei a desmascarar toda essa coisa aí da, dos, dos patriotas não terem direito de defesa, acabou, caiu por terra, esse canal aqui desmascarou tudo isso, é, juntamente com todos que aqui estão, o que aconteceu? Os advogados de todos os bolsonaristas, é, e outras pessoas, né, inclusive deputados já, eles falaram que vão iniciar um procedimento de assédio processual contra mim, eles estavam ensinando pessoas a me processar, mesmo que não desse nada, então eu tenho provas disso, tenho vídeos, pessoas que me acompanham aqui há mais tempo, já estão sabendo de tudo, e o que acontece? Eu tô, fazendo uma vaquinha, pra que eu possa remunerar uma equipe de advogados, pra me proteger, e também pra processar essas pessoas que querem me atacar judicialmente, sem nenhum, sem nenhuma, sem nenhuma motivação plausível, né, as pessoas que querem aí fazer um tipo de assédio processual, então eu vou, além de me proteger, eu também quero processar essas pessoas, pra que elas entendam que o que a gente faz aqui, é democrático, a gente tá mostrando, acabando com a mentira de todos os bolsonaristas, inclusive dos deputados bolsonaristas, do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, que dizem que as pessoas que foram presas no dia 8, não tinham o devido processo legal respeitado, e a gente acabou com isso aqui, e tá acabando todo dia, todo dia eu tô mostrando aqui, que essas pessoas que foram presas, elas simplesmente jogam no lixo a sua oportunidade, quase todas, né, jogam no lixo a oportunidade de se defenderem, e continuam defendendo o mito nos interrogatórios, e isso tá sendo mostrado aqui. Se você não puder ajudar aqui com a vaquinha, tiver alguma dificuldade com o site, tá, eu quero agradecer todos vocês que já fizeram a sua contribuição, vocês são simplesmente maravilhosos, mas eu ainda não consegui utilizar esse dinheiro aqui, a primeira parcela que eu já dei pros advogados foi da minha própria conta, foi do meu próprio dinheiro com a ajuda de alguns pix das pessoas que me mandaram pix, tá bom, então eu já dei uma primeira parcela para os advogados iniciarem os trabalhos, mas ainda falta bastante, né, pra terminar isso. Então, se você tiver qualquer dificuldade de ajudar na vaquinha aqui, você pode ajudar aqui pelo pix diretamente, tá bom, que eu tô repassando lá pros advogados. Eu agradeço muito, muito, porque todos os advogados, eu já fiz live, se você não viu a live, procure aqui no canal, tem uma live inteira mostrando que o advogado deles falando que eles vão se unir com mais de 30 advogados e vão meter muitos processos aqui no canal para derrubar o canal. Inclusive, aquele programa Aure Verde, que era um ex-programa da Jovem Pan, também começou a me atacar, né, e a gente vai processar eles também, tá bom? Olha, eu agradeço muito, tá? O Alcides tá falando assim, a vaquinha não funcionou para o meu banco, alegaram medida de segurança. Alcides, se você tiver qualquer dificuldade de acessar aqui a vaquinha, não conseguir aqui a vaquinha, por favor, contribua aqui, tá? Toda ajuda é fundamental, porque eu não tenho condição de bancar uma equipe de advogados para essa briga. Os bolsonaristas têm dinheiro de sobra. Eu não sei de onde vem tanto dinheiro desses caras, para eles poderem fazer um assédio judicial contra mim, mas eu não tenho. O que eu tenho é a ajuda de vocês e a minha vida, que é simples, né? Então, quem puder me ajudar, eu agradeço muito, tá bom? Muito, 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 muito. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom, queridos? Muito obrigado. E a gente vai continuar na luta aqui, tá? Eu tô metendo a cara aqui, tá? Minha cara tá aqui todo dia, eu tô aqui, tô assinando o que eu faço aqui, tá bom? Eu não mostro as coisas me escondendo, nem nada disso, eu tô aqui, todo dia com vocês, analisando isso e acabando com essa farsa, com essa mentira de que são vítimas. Os presos do dia 8 são vítimas, não, não são vítimas, não. Tem as provas e a gente hoje vai mostrar mais um monte aqui, tá bom, queridos? Então, vamos lá. A gente já desmascarou, Nicolas Ferreira, todo mundo, esse pessoal aí. Eles estão bravos comigo, estão bravinhos. Tem um deputado do Sul lá que me chamou de criminoso, falou que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas também vai ser processado também com a ajuda de vocês, tá bom, queridos? Muito obrigado. Se você não tem, olha, se você não tem condição nenhuma de ajudar financeiramente, não tem problema. Você é amado e bem quisto aqui no canal da mesma forma. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilha, curte, faça o que você puder pra divulgar essa informação pra todo o Brasil, pra gente desmascarar os bolsonaristas. Não precisa dizer, ó, Vitor, agora eu não posso ajudar. Não tem problema, querido. Você não precisa se justificar aqui. Nós somos uma comunidade contra o bolsonarismo que, quem puder ajudar, ajuda, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Muito obrigado, queridos. Vamos lá, vamos começar. Ah, eu quero dizer pra vocês que quem vai me defender, tá, é o mesmo advogado, chama João Desenzi, é o advogado do nosso querido humorista, né, o Tiago Santinelli. O Tiago Santinelli é um cara que combate o bolsonarismo com unhas e dentes, tá, ele é fantástico. E o Tiago Santinelli, eu consegui entrar em contato com ele, ele me deu o telefone do advogado dele, o advogado dele tá fazendo um preço especial pra gente. Ele tá pela causa também. Mas é claro que, como eu atingi aí muita gente grande, tá, gente do Brasil inteiro, gente grande, é, 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 vários advogados vão se unir pra tentar derrubar meu canal. Então a gente precisa de uma equipe boa, né, e ele fez um valor aí bem simbólico. Mas que pra mim é um valor alto, né, sou uma pessoa simples pra qualquer um, é, só que se todo mundo se unir e ajudar um pouquinho já deu, tá bom? Muito obrigado, viu, queridos. Vamos lá, vamos começar com a live de hoje. Bora lá. Deixa eu colocar aqui. É, olha, gente, o pessoal tá me cobrando muito, o pessoal tá me cobrando vídeos editados menores, tá? É, é, o Lupus falou assim, Vitor, faz vídeos menores e lives, é menos, mais vídeos editados e menos lives. Querido, o que que eu faço? Eu não vivo da live, eu tenho meu trabalho e de dia eu tenho que trabalhar, entende? O dia que essa live aqui é, é, for o meu sustento, sustento da minha família, eu vou ter tempo de fazer isso, não é porque eu não quero, entende? Mas o que que eu faço? Eu faço as lives e das lives eu faço os cortes, só que os cortes eu não tenho feito muito por conta dos meus afazeres, mas eu vou tentar fazer mais cortes de hoje em diante, entende? Eu vou, eu vou começar a postar mais cortes, tá bom? Eu prometo, só que o que eu faço? Eu mostro quatro casos numa live bem grande e depois eu faço os cortes dessas lives com vídeos menores, tá bom? É isso que eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando fazer isso, tá bom, gente? Mas é porque o canal aqui não é o meu sustento, entende? Então eu queria que vocês entendessem isso, eu não sou um youtuber que vive do YouTube, eu sou uma pessoa comum que não aguentava mais mentira do bolsonarismo, abriu o Fiz o canal, eu já, eu já, eu sempre lutei aqui na internet, já tenho canal há muito tempo, só que nunca foi meu ganha-pão, eu fazia isso, tudo que eu fiz de denúncia já, nesses anos todos, eu nunca tive um retorno financeiro, tá? Quem sabe agora o canal crescendo, comece, né? Mas, ó, vocês veem, eu já comecei, já começou o processo, então tá difícil tirar alguma coisa, entende? Eu espero que um dia eu possa, mas agora eu tô fazendo tudo que eu posso, gente, não é, tô fazendo tudo, tudo, tudo que eu posso, eu juro pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês me entendam, eu peço perdão por não ter tantos cortes aqui, mas eu não tenho, eu não tenho equipe, eu não tenho nada, eu tenho que fazer tudo sozinho, tá bom? Então eu agradeço muito. É, vamos lá, bora lá. Eu peço perdão por esses, por esses pecados que eu venho cometendo aí, de não colocar tanto corte e tal, mas não é fácil, gente, não é fácil, mas se Deus quiser, vai acontecer a hora, a hora certa vai, vai vir aí pra gente, pra eu poder ter uma, uma, uma atenção maior com o canal. Vamos lá, gente, vamos pro primeiro caso já, pra gente não enrolar muito aqui, vamos pro primeiro caso, bora. Continuando, audiência do Ação Penal 11,16. Senhor Reginaldo Carlos Vejato Garcia, correto? Eu peço que o Sir Biberio, por favor, o áudio. Excelência, boa tarde. Eu tenho algumas questões de ordem pra apresentar, se o senhor me permitir? Claro, doutora, só, já vou novamente pra consignar, até um pouquinho de tempo por primeiro. Ah, queridos, eu também quero dizer que, assim, eu gosto de fazer live, porque eu acho essa interação maravilhosa, eu gosto de ver os comentários de vocês, eu respondo as perguntas que dão pra responder, eu acho que tem uma coisa mais quente, né, porque eu tô ao vivo aqui, gente, eu acho isso muito legal, eu tô ao vivo, vocês tão me vendo agora aqui, não é uma coisa gravada que eu gravei ontem, antes de ontem, não, é aqui, a gente tá aqui, ó, tá todo mundo, eu acho isso maravilhoso, entendeu? Então eu vou tirar os cortes dos ao vivo, o ao vivo eu nunca vou deixar de fazer, porque eu gosto de fazer ao vivo, eu amo esse ao vivo aqui, eu gosto demais. E lembrando também, e lembrando também que vários desses casos aqui, eu não vi, por exemplo, esse aqui eu não vi, eu vou ver com vocês, eu vou ter a mesma impressão que vocês têm, entende? Eu não tô fazendo uma coisa aqui ensaiada, não tem ensaio, porque são muitos casos, e eu preciso de muito tempo pra ver esses casos, então eu vou reagindo ao vivo com vocês, tá bom? Vamos lá. E o CDP já informou que não tem como retirar as algemas, já tenho falado isso nas outras audiências, mas a senhora fica à vontade pra fazer os questionamentos, doutora. Ok. Primeiro, excelência, eu gostaria que constasse em ata que nós não fomos intimados dessa audiência, né? E de acordo com o CPP, nós tínhamos esse direito de sermos intimados de todos os atos do processo, incluindo as audiências, até porque isso viola o princípio do contraditório da ampla defesa, nós só tivemos conhecimento da audiência por acesso aos autos mesmo. Outra coisa também que eu quero que deixe... Bia Cartacho, maravilhosa, muito obrigado, viu? Pelo pix que você mandou aqui pra Vaquinha, muito, muito obrigado, Bia Cartacho, você é maravilhosa, tem ajudado muito. Eu quero mandar um beijo muito grande pra nossa querida Tomásia de Oliveira Braga, que tá com a gente há muito tempo e tá ajudando muito. pra Fica Querida, que é a nossa paixão da live, nossa guerreira maravilhosa, sempre combatendo com muita força, o Flávio Zucatigai, muito obrigado também, e a Natália Damas, o Linda, como sempre, muito obrigado, Ana Maísa Basílio, todos vocês que têm ajudado muito o canal, obrigado, viu, queridos? É muito nome pra eu falar, mas são pessoas assim que, nossa, já acompanham há muito tempo e me dão uma força tremenda. registrado em ata, é que o réu, ele também não foi intimado, né, da mesma forma que os advogados, ele está preso e ele também devia ser devidamente intimado dessa audiência. Outro fato é o prazo, né, o curto prazo que foi entre a designação da audiência pra realização da audiência, foi um prazo muito curto, no qual nós não tivemos nem a oportunidade de conversar, né, direito com o nosso cliente, até pra informá-lo ou para prepará-lo pra essa audiência, e também queria deixar registrado que, embora já tenha sido juntado à ação penal do senhor Reginaldo, o link de acesso às imagens de segurança do Senado, nós temos a dificuldade de acesso, porque nesse link nós só conseguimos acessar as imagens quando nós baixamos os quatro zips de maneira... Como se fala assim, a Sônia Teixeira fala assim, Vitor, você reparou que os patriotas são pessoas de idade? Olha, Sônia Teixeira, tem bastante pessoas de idade, com certeza, tem bastante, né, só aqui tem uns aí que rodaram muito sem óleo, tá, os caras tão rodando sem óleo, de pneu murcho, tá tudo ferrado, porque tem uns aí que eu tô achando que a pessoa tem 70, 80 anos, e a pessoa quando vai lá fala que tem 51, 52, tipo assim, eu já mostrei vários aqui assim, e vou ser bem sincero com você, tá, hoje uma pessoa de 72 anos, 75 anos, eu nem considero mais idoso, porque a pessoa hoje, olha, minha mãe tem 74, acho 75, minha mãe é uma gata, tá em pera, faz academia, sabe, eu não, minha mãe é demais, minha mãe é top, e eu vejo outras pessoas com essa mesma idade muito bem, sabe, então esse negócio de pessoas, hoje pra mim uma pessoa de idade tá beirando os 90, porque olha, tem gente hoje com 90, 100 anos, que tá lúcido, perfeito, tá até fazendo umas coisinhas em casa lá, entendeu, então... Mesma hora, conforme a informação que foi repassada pelo STF Cidadão, então cada zip desse tem 215 gigas, eu precisaria ali de pelo menos 1 tera no meu computador pra eu conseguir baixar esses arquivos, pra eu conseguir extrair eles, pra eu conseguir ter acesso a essas imagens, então até o momento também não tivemos acesso a essas imagens por conta disso. E também queria deixar registrado que o senhor Reginaldo, ele vai responder as perguntas do magistrado, do senhor, relacionado à qualificação, e as demais perguntas, nós o aconselhamos a não responder e responder somente as perguntas da defesa. Ok, doutora Juliana, com relação às imagens, caso o senhor tenha alguma dificuldade, o senhor pode agendar, né, a retirada ou baixá-las diretamente no Supremo Tribunal Federal. Com relação a todas as demais, inclusive essa, vai ser colocada aqui na ata, que já foram apresentados protestos, questões de ordem pela defesa. Ok, obrigado, excelência. Sr. Reginaldo, o senhor está me ouvindo bem? Estou me ouvindo, sim, senhor. O senhor agora vai ter oportunidade, caso queira, de esclarecer os fatos, né, na sua autodefesa. Mas antes disso, vou fazer algumas perguntas sobre a sua pessoa. Sr. Reginaldo, o senhor trabalha com o que? O meu último emprego, eu trabalhei durante quase 17 anos na Caterpila Brasil, com organizadores, e lá eu adquiri um problema de coluna para o trabalho pesado que eu exercia. E aí foi aberto o cáter para mim, eu adquiri uma incapacidade parcial permanente, a lombar. E em agosto de 2020, foi demitido da empresa. E devido a essa lesão que eu tive, até hoje eu não consegui arrumar outro emprego, na área que eu trabalhava, que era a área de logística, né? Então, você tem essa limitação no dia de hoje, né? Esse é um benefício do INSS, por isso. Ok. Olha, o Ederson Serafim, ele falou da Soraya Tronic. Querido, eu fiz uma live, inclusive, mostrando a declaração da Soraya Tronic, que ela está achando muito estranho essa defesa dos patriotários aí com relação ao Bolsonaro. E a Soraya Tronic, ela só veio a público falar isso depois das nossas lives aqui. Então, ela provavelmente viu as lives, depois que ela viu aí umas 20, 30 pessoas que eu já tinha colocado no ar, aí ela veio dessa declaração. Então, a gente tem noção, sim, da senadora, né? Inclusive, eu falei, os advogados que estão querendo me processar, vai lá, processa a senadora também que eu quero ver. O senhor carregava peso, isso? Eu carreguei muito peso lá. Era serviço lá, não sei se o senhor conhece, ela faz máquinas de mineração, de terra-plenagem. Sim, sim. Mas o trabalho do senhor, o senhor estudou a TecSérie. Eu tenho o segundo grau. Formado em tecnólogo e logística. O senhor reside aonde? O senhor mora aonde? Cidade de Jaguariúna, São Paulo. Cláudio Campinas. O senhor tem algum dependente? Não tenho dependente. Têm dois filhos, que eu amo muito, eu sei, mas já são do maior. O senhor chegou a ser aposentado ou só recebe um benefício de capacidade? Só o benefício, porque na época eu não recebi, depois que eu saí da empresa. O benefício, caso eu tivesse uma ação de empresa, ia ser como se fosse um complemento, porque devido a essa limitação que eu tenho, então acho que já não poderia mais exercer a função que eu fazia antes da empresa. Você fez a reabilitação ou não? Não teve reabilitação para o INSS? Não fiz a reabilitação. A empresa não precisou, porque só me mudou de função. Não fui reabilitado dentro da empresa. O senhor respondeu a algum processo criminal ou já respondeu a alguma ação penal, inquérito penal? Nunca, senhor. Nunca. Nunca. Quero mandar um beijo muito, muito, muito especial para uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Janete Alves, querida. Janete Alves, muito obrigado, viu? Beijo para você, querida. Obrigado por você estar conectada aí com a gente. Você já adiantou que o senhor só vai responder as perguntas do juízo e da defesa e não responder as perguntas da acusação. Agora, a pergunta é sobre o fato, não sei se o senhor vai responder ou não, mas, enfim, só fique à vontade. E aí o senhor vai responder ou não? Não vou responder, vai seguir os conselhos da deputada. Eu vou consignar as perguntas que você... Ai, você, você, eu vou repetir, você, que é da família desse pessoal aí que está preso. Você está vendo que eles tiveram o direito de se defender? E o que eles fizeram? Seguiram a orientação dos advogados. O que os advogados pediram para eles fazerem? Para eles pegarem o momento da explicação para o juiz do que eles fizeram ou deixaram de fazer, né? E simplesmente falaram, não vou ficar em silêncio. E depois, na hora de responder para a advogada, dizem que, não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, ainda defendem o Bolsonaro até hoje. Então, vocês é que têm que tomar a decisão aí, vocês não têm que me processar. Vocês têm que entender o motivo dessas pessoas que se declaram inocentes falarem para o juiz que vão ficar caladas. É isso que vocês têm que analisar. Tinham feitas, caso a defesa queira aproveitá-las ou não. Onde o senhor estava antes de vir para as praças dos Três Poderes? Como é que o senhor planejou essa viagem para Brasília? Se alguém financiou? Se o senhor recebeu alguma ajuda para isso? Se o senhor levou algo? Se o senhor passou por uma revista? Se a polícia, de alguma forma, auxiliou o senhor? Ou se o senhor acreditou que a polícia estava apoiando o movimento? Se o senhor entrou no prédio? Se essa entrada foi facilitada ou não foi? Se o senhor praticou algum ato de violência contra os policiais ou com o patrimônio público? Se o senhor invadiu? Se estava quebrado quando o senhor entrou? Se não estava quebrado? Se o senhor queria depor o governo? Ou não gostava do governo que foi eleito? Se o senhor acreditava nas palavras do ex-presidente de que as urnas são fraudadas? Se o senhor veio com mais alguém? Qual o motivo da depredação das instalações? Se o senhor estava lá, o que o senhor verificou? O que aconteceu? Se o senhor participou disso? Se o senhor estava utilizando alguma máscara? Se o senhor queria a queda do governo eleito? E se o reconhecimento da perda do pleito das eleições pelo governo que o senhor perdeu se teria influenciado na vinda do senhor para Brasília ou não? Essas são as perguntas que o juízo teria para fazer ao senhor. Diante do exercício do senhor em ficar em silêncio eu passo então a palavra à PGR, doutor Rodrigo. Obrigado, excelência. Sem perguntas, parte do Ministério Público. Lembrando que ele é de Jaguariúna. Jaguariúna é uma cidade do Circuito das Águas Paulistas. É uma cidade muito bonita, cidade das flores e tal. Uma cidade super pacata, pequena. Uma cidade muito grande, Jaguariúna. Então, tipo assim, o cara saiu do interior de São Paulo para ir para Brasília. Para ir dar golpezinho do Bozo. Então, a palavra está com a defesa para fazer as perguntas que eu entendi pertinentes. Ok, excelência. Reginaldo, você pode explicar para a gente como que você ficou sabendo dessa manifestação? Mas foi por uma mensagem de WhatsApp que não tinha recebido de alguém na época. Tá. Você ficou sabendo se seria uma manifestação violenta? Houve algum tipo de combinação ou organização nesse sentido de invasão, de depredação? Um momento. Se tivesse alguma coisa nesse sentido, com certeza que eu nunca iria participar disso. Você pode explicar para a gente como que foi o seu deslocamento até você chegar ali no Congresso Nacional? Congresso? Fomos indo para uma avenida. Não sei o nome, como se chama? É uma avenida, né? Uma avenida muito grande ali. Foi até isolada, talvez, pela Polícia Militar. As pessoas... Acho que tem três ou quatro faixas ali. Foi colocado o Cone, se não me falha a memória. Para conduzir as pessoas e ter até o tráfego de carros em paralelo aí. Para a gente andar ali sem ter o contrário. Aí fomos chegando próximo aos três poderes. Não é que é o Congresso ali. Que eu nunca tinha ido lá. Era um sonho eu conhecer Brasília. A arquitetura eu acho muito bonito. Então, foram os motivos também que eu quis ir para conhecer. E aí fomos chegando na... Tinha toda uma descida com um gramado muito grande a gente estar pela avenida. As pessoas tudo subindo numa rampa. Tem muita gente ali. Na hora que eu cheguei próximo dessa rampa, eu tentei subir, mas tinha muita gente. Nisso comecei a escutar estouros. Eu até pensei, acho que são fogos. Fogos, assim. Eu até pensei, mas comemorando o quê? Eu fiquei meio que... Ai, meu Deus do céu! Tinha fogos! Estão comemorando o quê? Ah, não. Mentira. Gente, olha. Tem um monte de prova, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a perícia da Polícia Federal. Não, essa está demais. Essa, olha, o cara está se superando. Vamos lá. Não é à toa, né? Ele tomou 16 anos e 6 meses de cana, tá? Você entendeu o quê? Aí vi que era um bomba. Só que você escuta a pessoa falar que eram bombas, né? De polícia, alguma coisa... Gente, desculpa. Eu confundi Jaguariúna com Olambra. Tá certo. Eu agradeço muito aqui. Eu agradeço muito aqui. Eu confundi o Bueno Debap. Ele falou que Jaguariúna tem muito rodeio. Verdade. Jaguariúna é a terra do rodeio. Olambra que é a terra das flores. Mas é tudo pertinho, né? Jaguariúna faz tudo parte do circuito das águas paulistas. Esse sentido, né? E aí o pessoal começou a ouvir o que correr. E aí vi que as pessoas começaram a... Chegando mais gente. Eu vi que as pessoas estavam indo em direção à rampa. Pelo que eu me recordo, ela não tem um parapeta que as pessoas podem... Achei assim que no caso as pessoas podiam começar a cair lá de cima. Então eu ia começar a subir e eu desci dessa rampa. E fui para a lateral, né? E aí as pessoas estavam querendo subir. Eu comecei a orientar a pessoa para não subir, que tinha risco das pessoas caírem lá de cima, né? Que o pessoal começou a fugir dos estouros de bomba. Eu até o momento nem sabia o que seriam essas bombas, né? Aí eu vi que alguém comentou que seria da polícia, né? E aí o pessoal começou a correr. Desse a multidão que vinha vindo. Talvez escapou na polícia. Porque eu visualmente não cheguei a ver ninguém. A polícia começou a ir para a parte de baixo dessa rampa. E aí foi o que o pessoal ali... Eu não sei por onde que eu entrei. O pessoal foi todo mundo entrando para a gente se proteger. Nisso eu entrei. Antes de você chegar nesse momento, você passou por alguma revista de policiais militares? Tinha uma revista, era um cordão, eu sei que atravessava essa avenida, onde tinha os carros que eu falei para a senhora. Tinha muitos policiais com roupa azul escura. Depois eu quis saber que vai ser a polícia militar, que na minha cidade é a polícia militar diferente da cor da roupa, né? É um azul marinho escuro, se não me falo a memória. Quando eu visitava para levantar a camisa, levantar a barra da calça, né? Para ver se não tinha alguma coisa. E aí liberou o passar de mim por muitas pessoas que estavam ali. Tá. E ali os policiais encontraram alguma arma branca com você? Pediram para você descartar alguma coisa? Nenhum momento. E aí nunca andei com a arma branca. Tá. Você informou que chegou ali no gramado que viu as pessoas subindo a rampa. Antes disso, quando você estava ali descendo no gramado, você viu algum tipo de grade ou algum bloqueio policial nesse momento? Não, bloqueio só tinha esse que a pessoa deu geral na avenida. Agora, grade, fechando o lugar. Tanto é que as pessoas estavam a livre acesso. Gente, olha, tem que ter muita, muita, muita coragem para chegar na frente do juiz e dizer não, eu entrei lá porque estava tudo aberto. Gente, ele não sabe o que é aberto, o que é arrombado, o que é invadido. Ah, meu, essa, olha, é muita... Não é à toa que toma essas penas altas, não. É com processo. E ali, quando você começou a ver esses estouros de bomba, você tentou retornar para o gramado para sair daquela bagunça? Você conseguiu fazer isso? Não consegui, porque era muita gente. E todo mundo, as pessoas, as pessoas, acho que talvez não se tiverem mais no gramado, a gente sabia qual era o motivo. Aí foi uma multidão descendo e empurrando todo mundo. Aí a gente foi meio que obrigado a entrar no preto, ali na parte de baixo. Não pela parte de cima, que ali acho que não tem acesso, não sei se tem acesso a algum lugar, né? Tá, quando você entrou ali dentro dos prédios, qual que foi o cenário? Você entrou ali, você viu pessoas quebrando, você buscou proteção, como que foi? A hora que eu entrei, era um salão preto ali. Talvez fosse meio que no início ali, não sei. Aí não tinha pouca gente. As pessoas tinham muita gente na parte de cima, é uma sala verde, cheia de carpete verde. Eu lembro que eu subi essa escada, na esquerda aqui tem uma porta de vidro, e as pessoas estão ali meio agitadas, né? Aí escutei falar que alguém queria quebrar aquela porta. E aí eu fui e fiquei de costas nessa porta e percebi que atrás tem vários policiais. Essa porta à esquerda, eu não sei aonde que ela dá acesso. E eu vi que tem vários policiais atrás dessa porta, uma porta fumê. Eu fiquei ali, por exemplo, pra ninguém quebrar a porta. Eu fiquei nesse tempo, nesse espaço. Eu já tinha muita fumaça ali dentro. A fumaça, depois fiquei sabendo que era o gado lá aqui do Morgeira. Fiquei nessa parte aí, nesse instante. Nesse momento, você falou pras pessoas não quebrarem? Falei, porque tinha as pessoas agitadas e alguém comentou que estavam querendo quebrar a porta. Aí eu abri o braço assim e falei, não, não tem o que quebrar, não é pra quebrar nada. Fiquei na frente da porta. Se alguém fosse bater alguma coisa, com certeza ia bater em mim. Fiquei aí. Herói, dá uma medalha pra ele, porque ele falou pro pessoal não quebrar nada. É assim, você vai lá, entra no banco, entra no cofre e fala, não rouba, ninguém rouba nada, hein? É só pra entrar e ficar aqui dentro do caixa, tá? Pra ficar aqui dentro do cofre. Ninguém rouba nada. Como é que tu vai controlar, querido? É por isso que se chama crime multitudinário. A partir do momento que você, junto com uma multidão, entra em algum lugar, invade algum lugar, você vai responder pelos mesmos crimes das outras pessoas, basicamente. Por quê? Porque você deu guarida pra ela, porque você tá junto nessa multidão. Você se associou criminosamente, independente de você quebrar ou não. Então é complicado você se desvencilhar disso. Essa defesa não tem o menor sentido. Foi machucado? Não, não, não. Em um momento. E como que foi que você entrou ali dentro do plenário do Senado? Eu tava ali, aí começou a reunir bastante gente ali, e aí tinha um senhor que falou assim, ele comentou se você conhecia o que era ali. Ele falou, não, eu nunca vi aqui pra Brasília, não conheço nada. Ele falou, ó, aqui é o salão verde, ali embaixo é o salão preto. Aí ele ficou meio que guia. Ele só deu uma leve explicação. Aí ali é salão preto, ali do lado tem um museu. Eu falei, museu de Burito, onde que é? Ele me explicou mais ou menos, que era do lado do Senado. Mas eu não sabia o caminho. Nisso eu desci, ele me mostrou que desceu mais caro e tal. O Romeu Pinheiro, ele falou assim, Vitor, com mais esses 14 condenados de hoje, até agora são quantos condenados? Olha, não tem nenhum lugar que diz o número total, mas eu creio que já deve estar perto aí de 120, 130 já. Não sei se passou desse número, mas é por aí, tá? Cento e poucos já condenados. Já condenados mesmo, tipo assim, que o STF condenou. Aí tem penas de três, são poucas pessoas que tomaram três anos, tem umas que tomaram 11, tem outras que tomaram 13, tem outras que tomaram 14, outras 16 e outras 17. Tá? Tem pena de tudo que é jeito. Só que tem uma porta ali que estava fechada. Essa pessoa que roubou a bola do Neymar, Eduardo Rocha, a bola do Neymar, tem outro que roubou a Constituição, essas pessoas ainda não estão condenadas. Eu só mostro aqui quem já foi condenado. Fica tranquilo que quando essas pessoas aparecerem no hall de condenações, eles vão estar aqui na live, tá? Eu vou mostrar, fique tranquilo. Eu subi uma escada, fui na parte de cima, fui no banheiro, tá bem sucesso, não tinha barulho nenhum ali, fui no banheiro, tomei uma garrafinha descartável de água, encher ela com água no banheiro, um bebedou, antes do banheiro, era a parte de cima do Senado ali. Só no Senado que era azul, né? Aí tomei água, sentei numa cadeira em cima, liguei pra minha esposa, conversei com ela, falei pra ficar calmo, tá tudo bem, não tinha nada quebrado, tá tudo muito bem ali, né? Não tinha nenhum perigo. Depois eu comecei a andar lá dentro, eu voltei pelo caminho, inverso que eu fui, e aí eu fui pra conhecer esse museu. Eu não me recordo se era realmente um museu, porque aí começou a agitação ali fora, então me tirou um pouco a atenção. Mas eu lembro que me parece que era uma sala branca. Eu subi um degrau. Reginaldo, nesse momento aí que você estava andando, tinha policiais, as coisas estavam quebradas? Não, não, não. Não tinham policiais? Não, não. Eu vi um policial, vi um casal de policiais assim, era que eu fui entrar nesse... Devo ter passado ali, sei que seria o museu, e tinha um casal de policiais conversando ali. Eu orientando o pessoal. E nesse momento que você viu esse casal de policiais, você chegou a conversar com eles? Como que foi isso? É porque cheguei, eu tinha acho que duas, três pessoas, você não me fala a memória, já conversando com eles. e eu até me recordo assim, que eles até... Pela imagem que eu vi, que eu vi aqui na memória, parece que foi o que foi como um testemunho, parece que o policial caiu e tinha uma moça, uma policial feminina. Eu nos orientando, eu fico lá dentro que o pessoal, quem já estava conversando com eles, estava com medo das bombas lá de fora, que estavam já estourando já. E ele falou assim, ele fica aqui dentro, daqui da... Eu fico os senadores ali, acho que é plenário que chama isso aí, entra ali e fica... Tá, então, quando você encontrou esses policiais, um dos policiais que o senhor acha que é o senhor Caio, porque o senhor viu o depoimento, ele chegou a mencionar que ali dentro do plenário seria um local seguro. Sim, senhora. E em algum momento ele bloqueou a sua passagem ou falou que o senhor não poderia entrar naquele local? Não, porque ele recomendou, porque a pessoa que estava conversando com ele, pelo que eu vi, ela estava muito com medo do que os explosivos vai soltar muita bomba lá fora. Ele falou, entra aqui dentro, nós não vamos fazer nada, eles vão ficar protegendo dentro e seguros. Gente, quem está perguntando, o cara do relógio não foi condenado ainda, tá, gente? Calma, gente. Eu estou seguindo cada condenação, fiquem tranquilos. Esses caras famosos, eu também estou babando, esperando eles também, que eu quero ver o processo deles, mas eles não foram condenados ainda, tá? Fiquem tranquilos, calma. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Uma pessoa comentou ali, quando se fosse alguma coisa, aí eu lembro que até esse comentário eu fiz. Não, a polícia não tem nem porquê reagir, porque nós não vamos, não vamos quebrar nada, a gente não tem intenção de fazer nada aqui, né? Então, aqui a gente vai se proteger. E aí ele deixou a gente e vai. E o que que o senhor ficou fazendo ali dentro do plenário? Ah, o que eu mais faço, eu fiquei rezando. Estava um terço, um terço até... O que que você fez lá dentro do plenário? O que eu mais faço? Rezar. Eu fiquei rezando, estava com o meu terço. Gente, eu não aguento, eu vou ter que mostrar as fotos dele. Ó, vê se esse cara aqui é um cara de terço, vai, vamos lá, vamos mostrar algumas coisas aqui. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, pra mim não dá não. Deixa eu já mostrar aqui, ó, a gente tá aqui em 17 minutos dele, né? Lembrem, 17 minutos. É, deixa eu colocar aqui já uma parte da peça dele, porque não dá, é muita, é muita mentira pra um cara só, não dá. Não é à toa, 16 anos e 6 meses de prisão. parou, parou, vamos lá, vamos mostrar aqui um pouco da, do laudo da Polícia Federal. O que que a Polícia Federal pegou dele aqui, ó. Então vamos lá, esse aqui é o laudo da Polícia Federal, do nosso querido amigo rezador aí. Então nosso amigo que reza, o que ele mais faz é rezar, né? Vamos lá, olha ele aqui, vamos lá. primeiro pegaram aqui uma conversinha dele, aqui uma conversinha, vamos ver qual foi a conversinha dele aqui, laudo da Polícia Federal, aqui, ó. Vamos ver, ó lá. Esse aqui é ele falando, né? O tal do Reginaldo falando, vamos lá. Reginaldo falando. Bom dia, Luzão. Todo ban. Esses caras, sei lá, estranho, né? Todo ban. estamos em Cristalina, Goiás aqui, é, não tem não, não ter carregador no ônibus. Então trouxe o Power Bank, tá com carga, tudo assim, mas deixar no, sei lá, deixar pra uma necessidade, e me passar, né? Eu não entendo nada, porque tá muito ruim essa transcrição aqui. vai comer alguma coisa, alguma coisinha no posto. Você acha uma tomada, fica enroscado na, fica enroscado na parede e dá uma carguinha de uns 10, 15% e volta pro ônibus de novo. Ah, sei lá, deixar desligado, BBB. É, o Orlando Castelo tá perguntando assim, Vitor, por que ele está algemado? Tem regra nisso? Não, e tudo depende do lado do presídio. Às vezes o advogado fala, olha, por favor, dá pra tirar o gema dele? Aí o cara do presídio fala, olha, eu não posso tirar o gema dele agora, porque eu tô cuidando de três presos, quatro presos ao mesmo tempo. Então é perigoso. Então, tipo, eles não, eles não, então tudo depende do presídio. Se o presídio tiver condição de tirar o gema, ele tira, se não, não. É, aí beleza, tá aqui, vamos ver o que ele falou com o amigo. Aí o amigo dele respondeu, tal de Luiz Wagner, patriota. Vamos ver aqui. Fala, hein, fiotão, beleza? Então, beleza, já já financiamos dois carapaí, eu não sei, claro que não é um montante grande, né, de valor, né, mas já está programado aqui o valor mínimo, já mandamos dois pra ir hoje. sair agora, atende mesmo, embora, né, velho, não sei o que, já tem dinheiro, né, porque na Venezuela fizeram cagada lá, né, quer dizer, quando fui, sei lá, eu não vou ficar lendo essa merda aqui, isso aqui é um lixo, os caras falam tudo enrolado, sei lá qual que é. Bom, umas conversas malucas aqui deles, sei lá. Aí, ó aqui, esse aqui é o rezador, tá? Ó ele com o terço na mão, ó, ele reza assim, ó, ele invade um prédio público e começa a rezar, e fica com o tercinho na mão, e ele reza pros outros verem, ele reza com um terço na mão, e o outro celular pra mostrar que ele está rezando. Olha lá, você já viu alguém rezar assim? Eu quero saber se você já viu. O cara pega o terço em uma mão, reza, e com a outra mão ele vai filmando ele rezar. Ele filma ele rezar. Olha lá, aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele reza se filmando. Olha lá. Meu, como pode, gente? Como pode? O cara, o cara é o rezador. Olha lá, ele de máscara, de máscara, por causa do gás, com a capinha do super-homem, com a bandeira, né? Aí ele, pra dizer que é cristão, ele invadiu o negócio, começou a rezar, e com outro, com a outra mão, ele usa o celular pra se filmar. Meu, é muito bizarro. Esses caras nunca leram a Bíblia na vida. Aí ele tirou, ele tirou aqui, ó, foto, sei lá, senador Eduardo, será que é Eduardo Bolsonaro? Não sei. Ah não, não é senador. Senador Eduardo, deve ser algum tipo de Eduardo, não sei o que Eduardo é. O Eduardo Bolsonaro é deputado nesse Senado. Aí ele tava no Senado. Deixa eu ver se tem mais alguma foto dele aqui. Não, não tem foto. Então ele aí, esse é o rezador, tá? Cheio de gíria no telefone, bibibi, vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo dele aqui. Continuando, audiência, não está muito bem ali, né? Não tem nenhum perigo. Ali dentro do plenário seria um local seguro? Sim, senhora. E em algum momento ele bloqueou a sua passagem ou falou que o senhor não poderia entrar naquele local? Não, porque ele recomendou, porque a pessoa que tava conversando com ele, pelo que eu vi, ela tava muito com medo, quando os explosivos, ela começou a soltar muita bomba lá fora. E ele falou, entra aqui dentro, nós não vamos fazer nada, vocês vão ficar protegendo aí dentro, você segura. Até uma pessoa comentou ali, quando aconteceu alguma coisa, aí eu lembro que até esse comentário eu fiz. Não, a polícia não tem nem porquê se reagir, porque nós não vamos, não vamos quebrar nada, a gente não tem intenção de fazer nada aqui, né? Então, aqui a gente vai se proteger. E aí ele deixou a gente. E o que que o senhor ficou fazendo ali dentro do plenário? O que eu mais faço, eu fiquei rezando. Tava um terço, um terço até aqui no presídio, e eu fiquei rezando todo o tempo. Fiquei até sentado na cadeira do Eduardo Girão. Tá. E... Ele acabou de confirmar, gente, é o Girão mesmo, tu viu? Eu fiquei sentado na cadeira do senador Eduardo Girão. Senhor Reginaldo, as imagens da câmera, do circuito interno do Senado, elas são capazes de provar que em nenhum momento o senhor causou qualquer tipo de dano, de depedração, ou qualquer ato de violência? 100%, eu tenho certeza. Gente, será a advogada, a advogada tá falando assim, as câmeras são capazes de provar que você não quebrou nada lá dentro? Senhora advogada, com todo respeito, eu tô só fazendo uma pergunta, de leigo, ele estar lá dentro não é crime? Ele estar lá dentro com um bando de gente não é crime? Só é que se você invadir uma casa e não quebrar nada não é crime? Então eu posso invadir o estabelecimento que eu quiser que não é crime, desde que eu não quebre nada? Eu não entendo esse tipo de alegação, eu não consigo entender. Ele não entrou numa casa, ele não entrou num lugar comum que já seria crime. Ele entrou no Senado Federal. uma das maiores autoridades depois do Presidente da República é o Senado Federal. Ele invadiu o prédio do Senado e ela tá querendo justificar, a defesa tá querendo justificar que, não sei, se as câmeras mostraram que ele não fez nada, ele é inocente. Eu não tô conseguindo entender isso aí. É uma defesa, assim, inócua. Não tem sentido. Não tem certeza nisso. Tá. Mas desse Senado ali, fiquei todo o tempo rezando. Tá. Em algum momento o senhor entrou em algum tipo de confronto com os policiais? Nenhum momento. Nenhum momento. O senhor chegou a agredir ou a ameaçar alguma pessoa ali dentro? Não, nenhum momento. Tá. Em algum momento algum policial chegou pro senhor falando que seria possível a sua saída, que o senhor seria liberado? Sim, sim. Foi falado pra todo mundo. E aí o policial saiu, porque ele voltou novamente. E pela imagem que eu me reconheci, é o policial Wallace. O Wallace. É ele que disse isso aí. Então aí eu fui conversar com ele. E ele havia dito, assim, que quem resolvesse deixar o local ali ia levar com segurança pra fora do prédio. Aí eu voltei junto a ele, assim, e falei... Olha, o Sandro Fuster falou assim, cara, na verdade ela não quer inocentá-lo, mas diminuir a pena. Nenhum deles tá lutando pra diminuir a pena. Todos eles na defesa, eu não sei se na dela, mas eu li várias defesas, todos seguem a mesma linha, de... Eles já começam com a inépcia da inicial, que eu já acho absurdo, tá? Inépcia da inicial, como se o Ministério Público não tivesse... não tivesse provas e como se o STF já não tivesse possibilidade de julgá-los. Já começa por aí, é errado já. Aí depois eles falam que eles são inocentes porque não quebraram nada. Inocentes! Não, não tem essa, gente. Absurdo. O senhor promete que vai nos levar com segurança pra fora o prédio? Ele falou assim. Aí ele me chamou, chamou dois policiais, e aqui eu recordo que serão dois, e ele nos conduziu até uma outra sala. Tá. É... Só... O senhor é a favor de algum tipo de depredação ou algum ato de violência que foi... Gente, qual a relevância dessa pergunta? É por isso que eu fico aqui falando das famílias. Olha, você que é da família dessas pessoas condenadas, o meu vídeo tá te ajudando a mostrar como foi a defesa deles. Que, na minha opinião, é uma defesa que não tem muito sentido. É a minha opinião. Só a opinião de um leigo. Pode ser que esses advogados sejam tão inteligentes a ponto de eu ser um completo imbecil. Tá? Só que eles estão tomando 17 anos de cadeia. Porque ela acabou de perguntar. O senhor é a favor de uma depredação ou quebra-quebra dentro dos prédios? Pô, isso é pergunta que se faça? Lógico que não. Ele vai responder que não? Ele vai responder que sim? Causado naquele dia? Não, não. Totalmente em conta. Tanto é que na hora que eu tava sentado na cadeira, teve uma pessoa que tava meio agitada. Não conheço, porque eu não conheci ninguém ali. Tava sozinho ali. Ela ia e eu e Deus somente. A pessoa que tava meio agitada. E forçou até o nome de um senador ali. Eu fiquei de pé na hora. Falei, não, aí vai quebrar. Não tem que quebrar nada. O nome aqui fica na mesa do senador, né? E até... Eu não vejo muito sentido ele querer quebrar alguma coisa. Que é o povo que tem que pagar. Então, eu sou totalmente contra a depredação. Tá. O senhor achava que ao entrar no Congresso Nacional, o senhor seria acusado de supostamente depor contra o Estado Democrático de Direito? Eu me passo isso pela cabeça. Em algum momento, a sua intenção... Gente, olha, inacreditável. Eu não sei o que... Eu não sei qual é a estratégia da defesa, se eles são extremamente inteligentes e... E, assim, eu sou muito burro, né? Mas, assim, ela tá falando... Você achou que invadindo o prédio da República, você ia ser... Você ia ser acusado de tentar depor o governo? Tá. Então, você invade pra quê? E qual a relevância do que ele acha? Qual a relevância do que ele acha? Não tem essa. Então, foi de derrubada do governo? A gente nem conseguiria fazer isso, né? Não conseguiu, sim. Mas a sua intenção era essa? Não. Não, não. Tá. É... O senhor teve... Eu não me recordo se eu perguntei isso no início, mas se eu tiver perguntado, o juiz pode até me recordar. O senhor compartilhou alguma mensagem ofensiva ou que apoiasse algum ato violento contra o governo? Não, senhor. Nunca. Tá. O senhor teve conhecimento de folders, até aqueles que foram juntados na sua denúncia. O senhor teve conhecimento daquele material? Gente, olha, ele acabou de falar que não... Quer ver? Ele falou que não tinha nenhuma frase, né? No celular dele que falava sobre golpe. Deixa eu ver aqui no laudo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no laudo, que o laudo da polícia fala isso também, tá? Então, vamos lá. A ação dele é a 116, né? A ação dele aqui é a 1116, desculpa. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a polícia fala. Informações gerais. Ok. Vamos ver aqui sobre as perguntas. Eu já vou ler aqui para vocês. Só um segundinho. Eu vou ler aqui, ó. Qual é o número de telefone? Ok. Sim, foram encontradas mensagens que continham termos elencados dentro do período estipulado. As conversas que continham essas mensagens foram exportadas. Tá. Tem sim, olha lá. Tem mensagens. Aqui, ó. Então, eles acharam... Gente, eu não entendo por que que eles chegam lá na frente e mentem. Eles acham que não tem prova de nada. Meu, só o celular dos caras, eles sabem o que tem dentro do celular. Então, a Polícia Federal falou que tem sim, tem mensagem sim, golpista. Aqueles cartazes que veio na sua denúncia? Aqui tem, ó. As beias escuras? Não, não. Nunca vi que não. Tá. Em algum momento ali dentro do plenário, foi dada a voz de prisão para o senhor? Não, em algum momento. Fiquei sabendo que fui preso, porque estava... Quando ele falou, é... Você considera preso? Quando foi na oitiva. Depois que eu fiquei um bom tempo, fiz várias horas na garagem, aí foi fazer a nossa oitiva, aí o policial que vai fazer algumas perguntas, depois fala, o senhor se considera preso. Nesse momento. Mas lá no plenário, nenhum policial falou que vocês estavam presos? Não. Tanto é que eu comentei o Horace, foi que eu confirmei com ele que ia levar nós com segurança para fora do grupo prévio. Tá. Senhor Reginaldo, ali naquele momento da manifestação, o senhor observou se havia alguma organização por parte de alguns manifestantes, como uma associação organizada, se as pessoas ali demonstravam que já se... Não, acho que não é foldes, é folder que eles quiseram dizer, né? Folder. Conhecia? Ou se possuía algum vínculo? Ah, não, ali não tinha... Não, aqui. Não, não. Porque até a posição que as pessoas ficavam sentadas, eu me recordo, cada uma sentava num canto. Então, não vi nenhum tipo de... De... De amizade para entrar. Tá. Em algum momento o senhor conversou com alguém no intuito de combinar alguma ação criminosa organizada? Não, 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 não. A todo tempo fica lá dentro só orando, né, doutor? Tá. A todo tempo ficou orando. Gente... É muita... Assim, é muita ousadia, né? Para o juiz isso aí. O senhor chegou a participar de algum planejamento, algum tipo de conspiração para o que aconteceu no dia 8 do 1? Não, não. Não aconteceu algum. Tá. Gente, muita gente está me perguntando aqui como o Lupus Experience, ele está falando assim, eles estão indo para todos, todos para a Papuda, não é perigoso isso, deveriam espalhá-los pelas cadeias pelo Brasil. É o seguinte, gente, geralmente o preso, ele vai para a cadeia onde aconteceu o crime, né? Ele é julgado ali onde aconteceu o crime, ele é preso lá e vai para a cadeia lá do local onde... mais perto do local onde aconteceu o crime, né? Então, onde ele foi julgado. Aí, depois, a família pode fazer um pedido. É direito do preso o pedido, mas a transferência ela é uma possibilidade, né? Ela é um direito, você tem o direito de pedir a transferência para uma prisão mais próximo da sua família, mas não quer dizer que esse direito será atendido, porque não existe direito absoluto no direito, tá? Então, vai depender, por exemplo, para o cara poder fazer esse pedido de transferência, eu acho que ele tem que ter cumprido pelo menos um sexto da pena, ele tem que ter bom comportamento, ele tem que comprovar o vínculo familiar daquela cidade, ele também, a prisão mais perto da cidade dele tem que ter vaga, também tem isso, então, é muita coisa para ser transferido, tá? Agora, a Papuda lá é um presídio de segurança muito grande, né? Então, não tem perigo. Senhor Reginaldo, nesse momento, eu quero te perguntar se o senhor quer falar alguma coisa na sociedade, momento freestyle agora, agora é o momento freestyle, agora é onde o preso brilha, vai preso, brilha. Sua defesa, se o senhor quer esclarecer algum ponto, contar algum ponto que o senhor acha interessante sobre o senhor, sobre a sua vida? Só que eu gostaria, só complementar como foi minha prisão, é, senhor Juiz, eu estou julhando também, né? Mais participantes, que após você passar pela oitiva, nós fomos encaminhados para o subsolo, a garagem do Senado. Eu tenho um problema na minha coluna, que eu tenho que ficar com a coluna sempre ereta, eu não tenho muita flexibilidade nas últimas vértebras da lombar. Eu fiquei, acho que em torno, acho que umas 20 horas, sentado no chão gelado, numa sala, que tem na garagem lá do Senado. Ficamos sem alimentação, eu deitei, eu estava no dia, sem luz, sem nada, que era um dia calor durante o dia, eu fiquei a noite inteira deitado no chão, parecia um granito, um chão frio, muito frio. Até o momento, eu pedi para o policial lá, que estava na garagem, para ele, ver se puder arrumar uma cadeira, e aí ele falou para mim assim, para que eu vou emprestar a cadeira para vocês, para vocês deprimarem, né? Sem me conhecer, eu falei, isso aí. Nossa, tadinho de você, sentou no chão frio, tu estava todo camuflado de exército, invadiu o prédio, de máscara camuflada, você é todo exército, todo pá, todo pimpão e tal, e é terço na mão, e celular no outro, invado mesmo, que a gente quer. Tu está preocupado com vértebra? Cara, se tu tem problema na coluna, tu nem devia ter ido. Tu está reclamando de problema na coluna de 20 horas? Meu, só viagem de Jaguariúna para Brasília, tu já tinha que ter morrido, então. Quem é que aguenta uma viagem dessa com esses problemas todos que você fala que tem na coluna, cara? Pelo amor. Nunca eu iria fazer. E aí, fica aquela noite inteira e está no chão gelado. Aí, disse umas 9 horas da manhã, não recebemos alimento, nada, acho que umas 9 horas da manhã, algum advogado, se me falha a memória, comprou dois pacotes de polvilho para todo mundo. E eu estava sentindo muito frio. Tinha um bombeiro civil que estava ali, que me mediu a temperatura, talvez eu tendesse com febre, eu tenho pra tudo, ele me deu, foi na minha têmpora com termômetro digital, eu estava com 35,4. Ele falou assim, está normal, falei, mas 34, 5,4, que o sábado é uma hipotermia. Falei, eu não posso fazer nada. Então, foi muita... É muita cara de pau, de novo, olha lá. Não recebemos alimento, nada, acho que umas 9 horas da manhã, algum advogado, se me falha a memória, comprou dois pacotes de polvilho para todo mundo. E eu estava sentindo muito frio. Tinha um bombeiro civil que estava ali, me mediu a temperatura, talvez... Já bloqueei o gado aí, já, gente, já bloqueei o tal de Vieira, João Vieira, tem dias com febre, o temperaturo estava entrando, ele me deu, foi na minha têmpora com termômetro digital, eu estava com 35,4. Ele falou assim, está normal, falei, mas 34, 5,4, que o sábado é uma hipotermia. Falei, eu não posso fazer nada. Então, foi muita friagem, nós passamos aqui, sem comida, sem alimentação. Passou friagem. Gente, o cara invadiu o prédio do Senado Federal e ele estava preocupado com a friagem. friagem. Ai, meu Deus do céu. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Era uma, muita coisa... O cara foi, tipo assim, o cara foi para a guerra e ele vai reclamar que aquelas minhocas que pega na árvore que ele vai ter que comer lá porque não tem comida, está sem sal. Ele vai reclamar, essa minhoca está sem sal, eu vou comer isso aqui sem sal. Cara, pelo amor de Deus, você invadiu o prédio do Senado, você está preocupado com friagem, velho. Ah, para. Era uma, uma, um critério de segurança muito alto para a gente ali que era o prédio que eu me conseguia até uma... Não tinha cantina, né, Lucelena? Não tinha cantina lá para ele fazer um lanche. Pessoa já idosa pela minha idade e a dor que passei naquela noite foram muitas, né? Na minha coluna tem pessoas a noite inteira passando mal. Então hoje, senhor juiz, eu vendo isso daqui, eu trabalho desde os 14 anos, né? É uma humilhação muito grande saber que agora eu não consigo trabalhar por ter conseguido o problema de malombar, tricoluna e se incriminar de algo que eu não fiz. Algo que você não fez, você estava onde quando você foi preso? Dentro do Senado Federal. Alguém te convidou para entrar no Senado Federal? Você recebeu uma carta de algum senador? Ela vem aqui no domingo, mesmo fechado, pode arrombar a porta. Traga os seus amigos. Tinha alguma coisa assim no Senado Federal? Não, né? Mas eu conheço aqui o interior de São Paulo. O interior de São Paulo aqui é gado para tudo que é lado e vocês acham que vocês são os maiorais. só que o interior de São Paulo é assim. Todo mundo é macho. Todo mundo é macho. Na hora H, todo mundo vira gadinho. É assim. É assim aqui. É só falatório. Então, senhor, não sei se caberia ao senhor ou não, mas vou olhar isso aqui com carinho para a gente. Está sendo muito difícil aqui para mim isso aqui. Eu sou pai de família, moro com uma mulher maravilhosa, não é minha esposa, mas é minha companheira. Tenho dois filhos lindos que amo muito. Minha mãe vai fazer aniversário no mês que vem, dia 6 de agosto. Meu irmão, foi só 17 anos de cana só. Vamos dizer que você vai cumprir aí um sexto, mais um sexto. Então, você vai cumprir aí quanto que é um sexto aí de 17, gente? Dá 3, 6, 9, 12, 15. Você vai cumprir aí uns seis anos na cadeia, depois você sai. Depois você vai cumprir o aberto, né? Aí você vai ter que ficar com as restritivas de direito mais uns 10 anos. Fazer 79 anos. Fazer muito dolorido para saber o que ela está passando, senhor. Então, para mim, isso aqui é muito humilhação. Não sei se esse depoimento serve em alguma coisa, né? Mas esse é o sentimento que eu estou tendo. Uma pessoa íntegra, algemada. íntegra? Você invadiu o Senado Federal para pedir golpe de Estado e você é íntegro? Você queria a morte? Você queria que pessoas como eu fugissem do Brasil? Você queria que pessoas como eu fossem presas pelos militares? Vocês querem o fim das pessoas que não concordam com vocês? e você é íntegro do quê? Cara, assume os BO, velho. Eu sou honesto. Só isso, doutor. Ok, senhor. O depoimento do senhor está registrado. E me encerro a audiência e devolvendo o senhor ao CDP. Excelência. Pela ordem, por favor. Eu só queria registrar o pedido de liberdade do Reginaldo que a gente já peticionou no inquérito 4922 na ação penal dele na PET-10820 nenhum pedido de liberdade foi analisado. Ok. Bom, então vocês viram aqui esse cara que pegou 16 anos e 6 meses de cadeia, tá? 16 anos e 6 meses de cadeia. Ele é do interior de São Paulo. O interior de São Paulo simplesmente está contaminado com o bolsonarismo. É assim, é absurdo, tá? O bolsonarismo aqui cego, doentio, é absurdo no interior de São Paulo, tá? É vergonhoso, principalmente cidades pequenas, tá? Eles se acham. Aí, é tudo falador, é tudo falador. Aí chega, fica assim, ó, é tudo falador. Aqui no interior de São Paulo, né, que eu também, eu também fico no interior de São Paulo, além do litoral paulista, é, no interior de São Paulo é assim, todos eles são boa gente. Aí chega vereador, prefeito corrupto, todo mundo beija a mão do prefeito. Ô, prefeito, eu te amo. É sempre assim, sabe? Todo mundo do interior de São Paulo tem um, tem um, ai, o primo que trabalha na prefeitura, ai, que não sei quem, ai, que o prefeito conseguiu um cascalho pra minha fazenda. É sempre assim, sabe? É tudo no jeitinho, mas todos eles se acham honestíssimos. É tudo honesto, tudo honesto. Mas eu não vejo um deles tendo coragem de denunciar um mal feito de um prefeito, de um vereador, não tem coragem pra nada. Agora pra ir lá dar golpe, tem coragem. Agora que foram presos, estão chorando. É assim, é assim. Vamos lá, vamos pro próximo aqui, bora. senhor Ed Wagner, pega, né? Boa tarde. Boa tarde. Excelência, só um minuto, antes de iniciarmos, acredito que já esteja sendo gravado, quero registrar aqui que a defesa não foi intimada do ato, da designação do interrogatório do meu cliente, certo? A defesa não foi intimada, né? Infringindo aí o artigo 185, parágrafo 3 do Código de Processo Penal, que temos 10 dias de prazo para o recebimento dessa intimação e consta nos autos, a defesa não foi intimada. Por segundo, meu cliente encontra-se algemado, conforme súmula 11, vinculante número 11 do STF, eu vou requerer que sejam retiradas as algemas dele, até porque tem um policial penal próximo, algemado, e não tem necessidade da algema, do ato ser conduzido com o cliente algemado. Por relação à intimação, consta nos autos eletrônicos que foram disponibilizados, sim, a intimação pela imprensa oficial eletrônica. Então, a senhora deve, no caso, fazer... Ele parece o... Lembra do fofão, Parece o fofão, lembra? Ele tem as traças, assim, do fofão, assim? Prova dessa não intimação, não recebimento, e isso ficará a critério do ministro Alexandre Moraes, de todo modo, em face da certidão existente, eu vou prosseguir a audiência. Pergunto ao estabelecimento prisional, policial que acompanha, se existe condições de retirar da algema para segurança. O senhor Edwagner, por gentileza, pode chamar o policial penal? Sim. policial, por gentileza, da defesa, pleiteia a retirada de algema, com base na resolução do CNJ, eu pergunto ao senhor se tem condições de segurança dele permanecer sem algema aí? Infelizmente, eu tô com efetivo baixo, tô com quatro policiais fazendo todas as audiências, mais de 16 reais aqui do baixo e fora. Perfeito. Ó, esse aqui não tomou 16 anos e seis meses não, tá? Esse aqui tomou 17, redondo, 17 anos, tá? Não foi 16 e seis meses. Esse aqui tomou os outros seis meses a mais. São 17 anos esse aí tomou. Então, doutor, em face do relato do policial penal, sobretudo para garantir a segurança do presídio, eu vou manter as algemas alacosáticos. Justificada, sim, essa medida excepcional. Senhor Ed Wagner, o senhor vai ser interrogado para, na ação penal 1092, porque, segundo a denúncia, o senhor, juntamente com outras pessoas, participaram dos crimes verificados no dia 8 de janeiro, especificamente na Praça dos Três Poderes e nos prédios adjacentes, sobretudo no período da tarde. E isso acabou lhe imputando na denúncia o crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359L do Código Penal, o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 359M do Código Penal, o artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, que significa o dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima também do Código Penal. Ainda o artigo 62.1 da lei 9.605, de 98, que é deterioração de patrimônio tombado, tudo na forma do artigo 29, capte, que é o concurso de pessoas, e o artigo 69, capte, que é o concurso material de crimes. Eu lembro, senhor, que o senhor não precisa se manifestar sobre os fatos que eu acabei de dizer e as perguntas que eu vou lhe fazer. E o seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa, ou seja, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio caso queira. Mas peço agora, nessa primeira parte do interrogatório, que o senhor possa responder as questões pessoais. O seu nome completo, por favor? Ed Wagner, pega. Qual a sua idade? 45 anos. O senhor é casado, solteiro, vive em comunhão? Vivo em comunhão. Comunhão. União de esporte, né? Oi? União estável, né? O senhor vive com uma comunhão. O senhor tem filhos? É enteado. Enteado? Quantos anos ele tem? 19. 19. Ele depende do senhor para sobrevivência? Sim. O senhor trabalha com o que? Eu trabalho como veterinário. É veterinário? Médico veterinário? Sim. O senhor tem consultório onde o senhor reside? Lá na cidade? Tem, sim. Onde fica o seu consultório, o endereço? Em Machadinho do Oeste, a Avenida Castelo Branco, 2982. E o senhor reside também na mesma cidade? Sim, na mesma cidade. Qual o endereço? Oi? Qual o endereço residencial? Deixa eu tirar aqui umas coisas pessoais se não cai a live. Agora não me lembro. Não sei se é... I3982. Não lembro certinho o endereço da minha casa. Eu fico na loja o dia todo. Eu não dou, eu não passo o endereço da minha casa. Ele não está lembrando o endereço da casa dele. Eu fico na loja, eu fico na clínica. Eu não lembro. Certinho. CPL I3982. Tá. E qual o seu CP... Espera aí que ele vai falar agora números pessoais. Aí cai a live se aparecer algum número pessoal dele, RG, essas coisas aí. Não pode ter. Né? Sim, sim. Tá. Com a sua profissão, o senhor sustenta a sua mulher e seu enteado, é isso? Sim. E ajude minha mãe também. Minha mãe está... Ajuda a sua mãe. Eu mando dinheiro para ela. Tá. Agora, eu pergunto, o senhor já respondeu para algum processo criminal, foi preso ou condenado anteriormente? Não. Tá. Agora eu vou fazer a segunda parte do interrogatório, aquela relativa às perguntas dos crimes que são imputados ao senhor. E ratifico aí o seu direito de permanecer em silêncio caso queira. São verdadeiros os fatos que lhe são imputados? Não. Tem algum motivo particular para atribuir esses fatos a alguma outra pessoa? Não. Não. Onde o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Eu estava num... num quarto, numa tensão, eu estava na Vila Planal. E o senhor veio para Brasília como? Eu vim de avião. O senhor veio para a manifestação? Não. Eu vim passear e daqui eu ia para São Paulo ver minha mãe. Tá. O senhor veio sozinho ou veio com mais alguém? Não, sozinho. O senhor que pagou as suas despesas? Sim. Daqui eu ia para São Paulo. Eu vim para a minha mãe e eu vim sozinho. Tá. Não recebeu ajuda financeira de ninguém? De ninguém. O senhor levou algum tipo de arma, arma branca, instrumento pérfuro contundente, alguma substância inflamável para o local? Jamais. Não. Passou por revista policial? Passou por revista. Havia algum bloqueio policial no local que o senhor passou? Tinha bloqueio da revista, né? Porque a gente tinha que ter revistado para entrar, né? E os policiais militares e as outras forças de segurança, qual era a postura deles? Eles revistavam e permitiam o acesso? É, revistaram só a bolsa que eu estava, não revistou o corpo, não, revistou só a bolsa. Tá. Depois da revista, o senhor viu algum bloqueio, alguma grade impedindo o acesso às pessoas? Não, eu já estava livre, eu estava com o pessoal em cima do Palácio Planalto, não, eu não tinha os pratos lá, o congresso, ficava, estava cheio de gente já lá, gramado cheio de gente. Aí eu fui lá também, em cima do congresso. O senhor foi em cima do congresso, sabe se alguém autorizou a entrada, liberou essa entrada para chegar próximo ao prédio lá? Não, não sei como é que estava antes essa situação. O senhor praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipe de segurança? Jamais, não, não. Quando entrou no prédio do congresso, o senhor queria impedir? Não, eu não entrei no congresso, eu passei por cima, eu passei por cima. E o senhor foi detido ali, por cima? Não, não, no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. Eu passei por cima do congresso só. Ah, tá. Só, só, ele só passou por cima do congresso e foi preso no Planalto só. E quando o senhor entrou no Palácio do Planalto, o senhor tinha intenção com esse ingresso de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não, não, tinha muito gás, muito tiro, bomba, e eu entrei para me abrigar lá. Eu não queria pedir nada, não. O senhor não pretendia com a invasão auxiliar ou depor o governo? Não. Nem auxiliar na implantação de um novo regime? Não, né, pensei nisso, não vamos fazer isso. Nenhum, olha, nenhum deles estava contra o Lula. Nenhum deles estava contra o Lula. é incrível isso. O Lula, eu acho que na próxima eleição, nenhum bolsonarista estava contra o Lula. Eu acho que na próxima eleição tem que ser o quê? 90% de voto para o Lula. Tem que ser 90 a 10 para qualquer outro candidato, porque todos os bolsonaristas não têm nada contra o Lula. Você apoiava alguém em particular na época da invasão? Eu apoiava? É, algum político. Não, não, não. Eu quero, olha, eu hoje tenho certeza que as urnas foram fraudadas, porque eles estão falando que ninguém apoiou o Bolsonaro, que eles não apoiavam nenhum político. Como que o Bolsonaro teve tanto voto? Que político é que eles apoiavam? Só tinha Lula e Bolsonaro. Cadê os votos do Bolsonaro? Nenhum, olha, todos, todos, sem exceção, todos falaram eu não apoiava nenhum candidato. Não, eu nem apoiava o Bolsonaro, nem sabia Bolsonaro nada. De onde que veio os votos do Bolsonaro? O senhor chegou a danificar algum bem lá, depredar algum... Nada, nunca quebrei nada. Acredito que as constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude e as urnas e as eleições, o senhor acredita nisso? Entendi a pergunta, por favor, pode repetir. O senhor acredita que as afirmações do ex-presidente Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas eleições e nas urnas, o senhor acredita nessa afirmação que ele faz? Desculpa, mas eu não consegui entender a pergunta, eu não mexo muito com política, eu acompanho pouco. Ele não mexe muito com política, ele acompanha pouco, ele não apoiava Bolsonaro, mas estava dando golpe dentro. Com mais... Eu vou mostrar, gente, eu vou mostrar para vocês aqui os documentos da Polícia Federal. Gente, olha, esse cara aqui é um ator, a Globo está perdendo ele, tá? A Globo está perdendo. Ele é bom, ele é bom, é um ator bom. Não é à toa que tomou 17 anos, porque, assim, o juiz deve ter falado, não, esse cara aí, esse cara aí é bom, é perigoso, esse cara é perigoso. O Beto, ele tranca ele 17 anos lá. Gente, é inacreditável, olha lá. Estou entendendo, vou interpretar essa pergunta. O senhor acredita que houve fraude nas urnas? Ou fraude nas eleições? Não, não acredito que houve fraude. Não acredito que houve fraude nas urnas. Tá. E o senhor veio, então, para Brasília para passear? Eu vim aqui passear e eu ia para a casa da minha mãe na segunda-feira. Tá. O juiz maravilhoso. Então, você veio aqui em Brasília para passear? Gente, não, eu não aguento, eu vou ter que colocar aqui, eu vou ter que colocar, a gente está aqui em 11 minutos, eu vou ter que colocar aqui as fotos dele na perícia, não tem como, não dá, não dá, não dá para passar. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos lá, vamos colocar as fotos da perícia, do passeio dele. Puta passeio estranho, gente, puta passeio estranho. Olha lá, o passeio desses caras é estranho demais o passeio deles, vamos lá, olha aqui, olha lá, o réu é Ed Wagner Bega, Ed Wagner Bega, vamos ver o passeio que ele deu aqui, ele gostou tanto de Brasília que vai ficar 17 anos lá agora. Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu passar aqui para baixo, aqui, vamos lá, vamos ver, telefone celular, Xiaomi, deixa eu ver aqui, aqui, vamos lá, olha lá, existem registros, entre o dia 3 e o dia 9, com os seguintes termos de pesquisa, tem, tem, claro que tem. Aí vamos lá, olha como ele foi passear, gente, olha o passeio dele, esse é um cara que quando ele vai fazer turismo, ele vai assim, ele faz turismo assim, como é que ele faz turismo? Ele faz turismo com esse chapéu virado para cima, que é um chapéu de ir para a floresta, isso aí, isso aí não é aquele chapéu de nordestino não, é porque está virado para cima, é aquele chapéu que tem um negócio para botar no pescoço para proteger do sol, ele está de máscara, ele está de óculos de proteção, ele está com a bandeira do Brasil ali, eu vou mostrar para vocês, é um turismo muito estranho, esse pessoal faz um turismo muito estranho, deixa eu colocar aqui, mais fotos, vamos lá, olha o turismo dele, olha lá, vamos botar aqui, é o turismo, ele deve estar acostumado a fazer turismo em Chernobyl, aí ele pega tudo que ele leva para Chernobyl, ele trouxe para esse turismo daqui, olha lá, olha o turismo dele, geralmente quando ele vai passear, o que ele leva? Ele leva um óculo de natação, ele leva uma máscara com filtro, ele leva a máscara com filtro, ele leva esse chapéu camuflado, então ele vai assim, ele ia passear em Brasília, e depois ele ia para a casa da mãe dele, olha isso gente, o cara falar na frente do juiz, o cara falar na frente do juiz, que ele ia passear gente, é muito, o cara tem que, é zoeira com o juiz, e ainda tira selfie na frente do prédio depredado, aí ó, vamos ver o que mais tem aqui ó, olha lá, olha lá, ele tirou uma foto artística, olha que foto artística bonita que ele tirou ó, foto artística, olha lá, foto artística dos vídeos quebrados, e na verdade isso que estou mostrando para vocês gente, são frames de vídeos, é que eu não tenho acesso do vídeo, eu queria saber, eu queria ver o vídeo, mas eu não tenho acesso, olha lá, mostrou tudo quebrado, filmando, olha lá, né, então ele foi orar e passear, como todos, né, mesma coisa, a mesma ladainha de sempre, deixa eu ver se tem mais coisa aqui embaixo, não, não tem, então vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo dele aqui, né, lembrando, né, eu vou deixar aqui, para a gente lembrar, quem é ele, eu vou ter que botar a foto dele do lado, né, com óculos de mergulho, e tudo mais, né, deixa eu colocar aqui, ó, aí enquanto ele fala, eu vou colocando a fotinha de vez em quando, para a gente lembrar quem ele é, bora lá, vamos lá, onze minutos. O senhor Ed Wagner, pega, pega, vazão? Se eu apoiava? É, algum político? Não, não, não. O senhor chegou a danificar algum bem lá, depredar algum? Nada, nunca quebrei nada. Acredito que as constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a ocorrência de fraude, as urnas, e as eleições, é, o senhor acredita nisso? Não, não sei se eu entendi a pergunta, por favor, pode repetir. O senhor acredita que as afirmações do ex-presidente Bolsonaro, sobre a ocorrência de fraude nas eleições e nas urnas, é, o senhor acredita nessa afirmação que ele faz? Desculpa, mas eu não consegui entender a pergunta, eu não mexo muito com política, assim, eu acompanho pouco, eu não estou entendendo, vou interpretar essa pergunta. O senhor acredita que houve fraude nas urnas? Ou fraude nas eleições? Ó, tem gente perguntando, se fala assim, Vitor, você sabe se, se a pena máxima é 17 anos? Não, não tem nada a ver com pena máxima 17 anos, tá, gente? A pena de 17 anos, eles chegaram a um consenso lá, os ministros chegaram a um consenso, para algumas pessoas está sendo 17, para outras está sendo 16 em 6 meses, depende da conduta da pessoa, mas como os crimes são multitudinários, e muitos culminaram em associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, então dá uma média, então se tem uma ou outra divergência, eles vão pela média, então alguns tomam 15 anos, outros 14, outros 17, depende do tamanho da agressão, e eu acho que também depende do tamanho da mentira, que o cara coloca aí no interrogatório, porque não é possível, os caras são muito caras de pau, é cada mentira. Não, não acredito que houve fraude, as vezes. Tá, e o senhor veio então para Brasília para passear? Eu vim aqui passear, e eu ia para casa da minha mãe na segunda-feira. Tá, agora o senhor vai ser inquirido pelas partes, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Faço a palavra ao doutor Francisco. Lembrando que o STF foi uma mãe para esses caras, o Ministério Público queria apenas acima de 30 anos, tá? E o STF que baixou as penas para 17. O STF foi muito bonzinho com todos eles. Guilherme, pela Procuradoria Geral da República. Agradeço a excelência, boa tarde a todos. Boa tarde. Excelência em razão da garantia constitucional, ao de silêncio do acusado, e também da jurisprudência remansosa, no sentido de que o acusado pode inclusive mentir durante o seu depoimento, o seu interrogatório. O Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra à doutora Ana Carolina Sibut-Stan. Obrigada, silêncio. De Wagner, quando você se dirigia do hotel até a Praça dos Três Poderes, qual era a postura dos policiais militares que se encontravam na via? Eles estavam direcionando onde a gente tinha que andar, do lado da pista, o lado que eles queriam que a gente andasse. Estavam orientando, né? Orientando a vocês irem até a Praça dos Três Poderes, certo? É, acompanhando e orientando até chegar na Praça dos Três Poderes. Tá certo. Qual foi exatamente o local, se você conseguir recordar, que ocorreu a revista por parte dos policiais? O local que ocorreu a revista? O local mais ou menos próximo. Se você estava próximo à Praça dos Três Poderes, se era antes... Qual o local? Chegando na disciplina dos ministérios. Antes de chegar na disciplina dos ministérios. Eu não conheço, sim, Brasil, mas eu sei que era antes daqueles prédios. Gente, nem parece que esse cara é um veterinário, né? Estranho, né? Porque ele fala de um jeito meio... Vamos dizer assim... Não parece que ele teve estudo, né? Ele fala de um jeito estranho, né? Não sei se ele está fazendo aí um teatro, mas, meu, não dá para acreditar que esse cara tem nível superior e ele é veterinário, porque ele... Eu não sei. Ele se expressa de uma maneira... De uma maneira... Sei lá, ruim. Os ministérios. Pouquinho antes. Aí, depois da revista, já tinha os ministérios. O português dele é péssimo, né? O português dele é péssimo também. A tua mãe reside no estado de São Paulo, né? Sim. Qual é a cidade que ela reside? O Shoa. Tá certo. Você mencionou que de Brasília iria até a residência dela, porque você também tem uma avó que está acamada de 92 anos e você faz essa visita frequente, certo? 96. 96. Havia barreiras ali impedindo os manifestantes de chegarem próximo? Próximo de onde? Ao Palácio do Público. Barreira é a revista. A barreira é a revista. Só a revista que você visualizou, certo? Quando você estava ali, você sofreu algum tipo de agressão? Foi alvejado por algum tipo de munição? Sim, sim. Pode explicar melhor aonde foi? Como foi? Foi o estímulo do Congresso. Eles estavam jogando gás, bomba, e eu saí correndo e atiraram nas costas, assim, pegou na parte posterior da coxa. Bom, já nas proximidades ali do Palácio do Planalto, algum policial militar ou a equipe da policial militar ou, enfim, do Exército estava lá já presente? Estava, o choque lá embaixo e a hora que eu entrei para me abrigar, tinha a polícia militar também lá e tinha o pessoal do Exército também lá dentro. Lá dentro do Palácio do Planalto tinha o pessoal do Exército, 20 homens, 15 homens, tinha uma barreira lá. em algum momento esses policiais militares, quando você estava fora do Palácio do Planalto, impediram que vocês entrassem no interior? Não. Não houve impedimento? Não. Você chegou a visualizar alguém depredando o patrimônio público? Não, eu estava no fundo do Palácio do Planalto, eu estava lá no fundo do Palácio do Planalto, eu só entrei depois de muito tempo para me abrigar e não tinha ninguém depredando na hora que eu entrei, mas estava depredado. Quando você chegou ao local... estava depredado. Quando eu entrei. Já estava depredado. Quando eu entrei no prédio, estava depredado. Estava aberto porque quebraram. Você não usava nenhum tipo de máscara ou qualquer coisa que impedisse o teu reconhecimento facial? Oi? Você, nesse dia... Oi? Oi? Não entendeu? Ou está inventando na hora? Desculpa aí, precisa de um oi para dar um tempo. Usava algum tipo de máscara ou qualquer coisa, um pano, uma camiseta que impedisse o teu reconhecimento facial pelos policiais militares? Não, estava usando pano nenhum, não. Tá. Ele não estava... Ele falou que não estava usando nada. Eu mostrei. Ele com a cara toda tampada, com óculos, com máscara. Ele falou que não estava, gente. Olha isso. Ele mente na frente do juiz. Gente, a defesa instruiu ele para mentir? Não é possível. Será que ele mentiu para a advogada ou a advogada pediu para ele falar isso? Não dá para entender. É inacreditável. Eu ia brigar e não tinha ninguém depredado na hora que eu entrei, mas estava depredado. Quando você chegou ao local... estava depredado. Quando eu entrei. Já estava depredado. Certo. Quando eu entrei no prédio, estava depredado. Estava aberto porque quebraram. Você não usava nenhum tipo de máscara ou qualquer coisa que impedisse o teu reconhecimento facial? Oi? Você nesse dia usava algum tipo de máscara ou qualquer coisa? Um pano, uma camiseta que impedisse o teu reconhecimento facial pelos policiais militares? Não. Estava usando pano nenhum não. Ele acabou de falar que não usava nada na cara. Então, peraí. Deixa eu só fazer o print. Eu vou colocar aqui a parte que ele está. Não, não é possível, gente. O cara mentindo na cara do juiz. Dane-se. Como se o juiz não tivesse acesso a nada. Meu, como se fosse a palavra dele contra a do juiz. Não é possível. Olha isso aqui, gente. Peraí. Deixa eu colocar aqui na tela porque, meu, é muito descarada. Mentira. Não dá. Olha isso. Olha isso aqui. Pô, parou, né? Parou. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela já pra combater isso. Não dá. E os advogados deles querem me processar. Olha, gente. Quem não ajudou na vaquinha ainda, por favor, ajuda, tá? Porque os advogados deles estão se unindo pra me processar. Vocês acreditam nisso? A gente vê esse show de horror aí e eles ainda querem me processar porque eu tô mostrando a verdade aqui. Vamos lá, então. Tu vai me processar por causa disso aqui? Porque eu tô mostrando aqui que o cara tá mentindo descaradamente. e o advogado do lado mostrando ele mentindo? Olha aqui, ó. Ó. Aqui. Pô. Vocês querem me processar? Vocês mentem e querem me processar? Aqui. Impediram que vocês entrassem no interior? Não. Não houve impedimento? Não. Você chegou a visualizar alguém depredando o patrimônio público? Não. Eu tava no fundo do Palácio do Planalto. Eu tava lá no fundo do Palácio do Planalto. Gente, quem entrou agora e não tá sabendo, eu tô sendo ameaçado de processo, tá? Os advogados deles já disseram que vão me mandar um monte de processo aqui pro canal e vão tentar derrubar o meu canal. Um dos advogados que é o líder dos advogados deles já colocou isso na internet, tá? Eu já rebati, tem live aí explicando tudo e a gente tá fazendo uma vaquinha aí pra me ajudar lá a pagar o advogado. O advogado que vai me defender será o João Desenzi, que é o advogado do Tiago Santinelli. Então, quem puder ajudar na vaquinha, ajude. A vaquinha tá em cima nos comentários aí, tá fixado aí. Quem tiver dificuldade pra ajudar na vaquinha, pode ajudar aqui embaixo no Pix, que é o meu telefone, tá? Vamos lá. É, Marcos Eduardo, eles não disseram, eles afirmaram, tem vídeo, tem um vídeo aí, tem um vídeo aí explicando tudo, tá? Tem um vídeo dos próprios advogados dizendo que os processos chegarão aqui logo em breve. Depois de muito tempo pra me abrigar e não tinha ninguém depredando na hora que eu entrei, mas estava depredado. Quando você chegou ao local... estava depredado. Quando eu entrei. Já estava depredado. Certo. Quando eu entrei no prédio, estava depredado. Estava aberto porque quebraram. Você não usava nenhum tipo de máscara ou qualquer coisa que impedisse o teu reconhecimento facial? Foi? Você, nesse dia, usava algum tipo de máscara ou qualquer coisa, um pano, uma camiseta que impedisse o teu reconhecimento facial pelos policiais militares? Não. Estava usando pano nenhum, não. Tá. Olha aí, meu. A mentira na cara do juiz. O cara todo coberto e ele falando que não tinha nada no rosto. É bizarro. Essas pessoas que estavam lá no interior do Palácio do Planalto quando você adentrou, qual era o positivo e o posicionamento delas e o que elas faziam? Estava orando ali perto do exército e cantando ali nacional e o exército estava lá em pé, parado. E tinha uns soldados que estavam cantando também, o hino também. Você já mencionou aqui que não depredou nada e não... O sobrevivente aqui, sobrevivente, beleza, ele falou, Panchorra, mentir no depoimento agrava a pena? Olha, quem não pode mentir é testemunha. A testemunha não pode mentir de nenhuma maneira. Dar falso testemunho, quando é uma testemunha e ela mentir, ela comete crime. O réu, o réu, já existe uma jurisprudência que diz que o réu pode mentir. Ele tem o direito de mentir para se proteger, enfim. então ele não está cometendo um crime. Só que dizer que mentir para o juiz ajuda, eu acho que não ajuda, né, cara? Eu acho que o juiz ali na hora fala, pô, olha aqui, está mentindo na cara de pau. E também eu acho meio absurdo o advogado instruir a mentir. Porque eu acho que no código de ética da OAB não pode, não estou dizendo que o advogado instruiu a mentir. mas, pô, não é possível que o advogado não saiba de tudo que ele fez lá. Ou o cliente mentiu para o advogado e o advogado foi junto na mentira. Então, não dá para saber exatamente. Portava arma nenhuma. Certo? Correto? Confirma isso. Correto. Correto. Algum momento os policiais ou o batalhão de choque do exército, enfim, qualquer comando que estivesse ali investiu contra vocês lá já no interior do Palácio do Planalto? Alguma agressão física ou verbal? Ah, bastante. Tem bastante. Você pode mencionar para nós, por favor? É, agrediram uma mulher e agrediram bastante homens também. Chute, deu uma rasteira na mulher, subiu em cima dela com o joelho nas costas na hora que ela caiu. Depois começou a arrastar um monte de homens, arrastava, pegava para a roupa e ficava arrastando. Um apontava, pega aquele para mim, pega aquele. Aí o policial ia lá e pegava para a camisa e arrastava, porque eles falavam para não levantar e arrastava. Aí deu bastante chute nas pessoas também, mas em mim não me deram chute não, só verbal mesmo que eu ouvia eles xingando, falando bastante as coisas para agressão verbal. Fale para nós por gentileza qual é. Olha gente, o pessoal está falando aqui, o Leonardo Ritter está falando assim, os advogados têm acesso às provas. Alguns laudos da Polícia Federal foram entregues depois do interrogatório, porque o interrogatório não depende desses laudos. O interrogatório é interrogatório. É o momento em que o cara tem para falar a verdade na frente do juiz. então eles não precisam ter essas provas, podem ser anexadas depois do interrogatório. Então, o cara, ele vai dar uma versão aqui, aí depois nos autos o Ministério Público vai lá, a Polícia Federal vai lá, anexa algumas provas que vão contradizer o que ele falou e depois tem as considerações finais que é por escrito do advogado. Aí eles se ferram bonito, porque o cara mentiu no interrogatório. Então, por isso que eu estou falando que nem sempre, nem sempre o advogado é culpado, a não ser que o cara tenha mentido para o advogado. Mas, poxa, eu acho complicado, né? Eu acho complicado. Essa agressão verbal, quais são essas palavras que eles proferiram? Ah, eles ficam falando patriota e meus ovos, só com essa bandeira no rabo. Aê! Olha o bigodão, apareceu do nada aqui, olha o bigode! Patriota e meus ovos! Enfia a bandeira no rabo! Coelho nas costas, a hora que ela caiu, depois começou a arrastar um monte de homem, né? Arrastava, pegava para a roupa e ficava arrastando. Um apontava, pega aquele para mim, pega aquele. Aí o policial ia lá e pegava para a camisa e arrastava, né? Porque eles falavam para não levantar e arrastava. Aí deu bastante chute nas pessoas também, mas em mim não deram chute não, só verbal mesmo que eu ouvia eles xingando, né? Falando bastante as coisas para agressão verbal comigo, mas... Fale para nós, por gentileza, qual é essa agressão verbal? Quais são essas palavras que eles proferiram? Ah, eles ficam falando patriota e meus ovos, soca essa bandeira no rabo, seus filhos da puta, vocês estão presos, abaixa a cabeça e guarda essa bandeira na bolsa, tira das costas, faz as coisas. Tá. Teve alguma mudança de postura do comando do exército? Eles estavam... Ai, maravilhoso, adoro isso, gente. Maravilhoso, essa é a melhor parte dos interrogatórios, é quando o cara manda enfiar a bandeira no cu. Imagina, imagina eles tudo de joelhinho assim, não, senhor, nós somos patriotas, nós estamos aqui em paz, nós invadimos o prédio em paz, nós só estamos orando aqui para as autoridades, inclusive nós estamos orando para o Lula, nós somos patriota. Aí o cara fala, patriota é meus ovos, tá, todo mundo é preso nessa porra aqui. Ah, não, nós só trouxemos a nossa bandeira, enfia a bandeira no cu. Cara, meu, maravilhoso, se alguém tivesse filmado essa cena, gente, é a cena que ia ser a cena histórica. Não tem independência ou morte? Tinha que fazer uma estátua gigantesca desse cara da tropa de choque falando, enfia a bandeira no cu, patriota é meus ovos. Tinha que ser, é a mesma coisa que independência ou morte. É igual. Tranquilos, depois eles investiram contra vocês, ou eles sempre tiveram a mesma postura do início até o fim? Mesma postura do início até o fim, não vieram para cima de nós para tirar, fazer nada, na mesma posição. Desde a hora que eu entrei, esse cara na mesma posição. Você conhecia alguém que estava participando? Tinha algum vínculo com qualquer pessoa que estivesse no dia 8 de janeiro em Brasília? Nenhuma. Você chegou a visualizar, a presenciar alguma liderança por parte de algum grupo que você visualizou naquele dia ali? alguém liderava essa manifestação? Ninguém liderava, era orgânica, todo mundo, cada um por si, eu não vi ninguém liderando ninguém, eu mesmo fui sozinho. Também se tinha, não sei, eu não vi. Mas não visualizou nesse exato dia 8 que uma liderança? Alguém liderando, assim, eu não visualizei ninguém liderando, não visualizei. Você sabe me dizer, Ed Wagner, se você tinha um prévio conhecimento de que poderia haver uma manifestação violenta? Entendi. Eu vou reformular, você saberia me dizer se você, naquele dia, no dia 8, sabia de uma possível invasão, uma depredação do patrimônio público? Não, se soubesse, eu teria ido lá. Gente, se eu soubesse, nem teria ido lá. Ô, Elmar Torres, olha, eu te agradeço, viu, que você está escrevendo aí, mas não fica escrevendo eu para deputado, essas coisas. Sabe por quê, querido? Porque vão confundir aqui o meu trabalho, achando que eu quero coisa de eleição. Eu não quero que confundam isso. Eu só quero desmascarar esse bando de bolsonaristas, tá? Só quero desmascarar. Não vamos confundir as coisas aqui, ficar colocando que eu tenho que ser deputado. O que tiver que acontecer na vida vai acontecer de uma maneira natural, está muito longe ainda. Não faz isso, porque senão vão começar a me descredibilizar, falando que o Vítor só faz isso para ser eleger. Eu nem quero ser nada, não quero ser deputado nenhum. Eu só quero estar aqui esfregando a verdade na cara dos bolsonaristas, tá, querido? Mas eu te agradeço de qualquer maneira. Eu sei que não é... Você não está fazendo isso por mal, mas não fica escrevendo muitas vezes isso, porque podem me descredibilizar por causa disso, tá bom, querido? te agradeço muito. Gente, é bizarro aqui, ó. O doutor já perguntou, mas você disse que até nem tem ligação com política nenhuma. Então, para você, tanto faz o resultado das eleições. Não foi esse o teu intuito de ir até Brasília? Não. Com quantos quilos você estava no dia 8 de janeiro, quando foi preso? 71. Com quantos quilos você está atualmente, Edir Wagner? 61. Caramba, relevantíssima essa pergunta, hein? São 20 quilos a menos, quase. 71. Ah, não. 71 para 61 são 20 quilos. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não escutei isso. Meu Deus do céu, não. Não dá, não dá. Continha de 10. Não dá. Você tinha um prévio conhecimento de que poderia haver uma manifestação violenta? Entendi. Eu vou reformular. Você saberia me dizer se você, naquele dia, no dia 8, sabia de uma possível invasão, uma depredação do patrimônio público? Não, se soubesse ter ele ir lá. Essa resposta primeira dele, eu voltei um pouquinho, porque essa resposta dele aqui é ridícula. Ele falou assim, se eu soubesse que ia ter qualquer ato de vandalismo, eu não ia, eu não ia pra lá. O que a gente viu que é uma mentira deslavada, porque ele foi de máscara e de óculos contra gás lacrimogênio. Então, ele está mentindo descaradamente e sem precedente, tá? Ele está mentindo assim que ele não está nem aí. Ele está falando uma coisa assim que é escabrosamente mentirosa. porque ele foi com apetrechos para confronto, sabendo que ia ter confronto. Então, é mentiroso demais. O doutor já perguntou, mas você disse que até nem tem ligação com política nenhuma. Então, para você, tanto faz o resultado das eleições. Não foi ele. Para ele, tanto faz o resultado das eleições. Então, ele estava lá fazendo o quê? Esse é o teu intuito de ir até Brasília. com quantos quilos você estava no dia 8 de janeiro quando foi preso? 71. Com quantos quilos você está atualmente de Wagner? 61. São 20 quilos a menos quase. 71. 71, 61. 10 quilos. 10 quilos, tá. Você tem algum problema crônico de saúde? Hipotiroidismo. Foi encaminhado inclusive pela defesa os remédios que a família solicitou. Você está ingerindo essa medicação encaminhada pelo teu médico? Eles não me entregam, não. Estou ingerindo a dosagem errada porque eles só fornecem a dosagem deles aqui e não é a dosagem certa. A dosagem certa está aqui o medicamento mas não me entregam. Você não recebeu a medicação encaminhada pelo médico. Ok. É gente, olha a continha de 71 para 61 dá 20 ou quase 20 ainda pior ainda, né? Número quebrado ainda. Complicado. Silêncio, sem mais perguntas. Sem mais perguntas, é. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Obrigado, doutora. Bom, encerrado o interrogatório. Gente, esse foi bizarro, né? Esse cara não é à toa pegou 17 anos de prisão. 17, redondo mesmo. Porque esse aí tirou uma onda do judiciário, né? Tirou uma onda do judiciário. Vamos para o próximo aqui, gente. Vamos lá. Para o próximo. Faço o interrogatório do Fabrício de Moura Gomes. Lembrando, o senhor está sendo interrogado por conta dos crimes verificados no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Podinhos e adjacências, assim como dentro dos prédios públicos ali existentes. Por Associação Criminosa Armada, artigo 288, parágrafo único. O artigo 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. artigo 359M, Golpes de Estado. Artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Todos esses do Código Penal. Além do artigo 62.1 da Lei 9.605 de 98, que é deterioração do patrimônio tombado. Observadas as regras do artigo 29, que é o concurso de pessoas e artigo 69, capte, que é o concurso material. Ele não está em casa, tá, gente? Ele está preso aqui, tá? Vocês estão vendo as grades ali atrás dele. Aquele cara que está com o fone atrás dele ali, que está mexendo o celular com o fone, aquele cara ali é um policial penal, tá? Então, tipo assim, ele não está na casa dele, não. Quem está falando que está na casa, ele está preso, tá? Eu lembro, senhor, que o senhor não precisa se manifestar sobre os fatos que eu acabei de ler e tampouco sobre as perguntas que eu vou lhe fazer e seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Queridos, antes de continuar esse caso aqui, é só lembrando vocês, quem puder me ajudar na vaquinha para os advogados, nós já começamos a pagar os advogados para que nós possamos processar aqueles que atacaram o canal e também para nos defender de uma futura, agora, deve começar agora, um assédio judicial. Nós estamos com o advogado do Tiago Santinelli, eu não tenho equipe, eu estou sozinho, então o ataque vai ser sozinho. Eu serei, eu, os advogados e a ajuda de vocês. Então, quem puder ajudar na vaquinha, a vaquinha está fixada nos comentários aqui da live, tá? O canal da vaquinha. Se você tiver qualquer dificuldade de ajudar com a vaquinha, por favor, ajude direto no Pix aqui, tá bom? Ajude direto no Pix, porque a ajuda de vocês é muito importante, porque eu não tenho condição de pagar sozinho um monte de advogado para me defender, tá? Eles vão vir para a universidade judicial. O bolsonarista tem dinheiro, tem um monte de gente bancando, eu não tenho, tá? Eu só tenho vocês. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude, tá? Não, gente, a criança que estão falando que tem um barulho de criança atrás não é meu, não é do preso e não é do juiz. O que acontece? Todas essas audiências, eu vou mostrar para vocês aqui, todas essas audiências, elas são audiências públicas, tá? Então, outras pessoas podem ouvir, eu vou mostrar para vocês aqui, outras pessoas podem entrar e o que acontece? Às vezes, quando as pessoas entram na audiência, vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, para quem está falando dessa voz de criança no fundo, todas essas janelinhas que vocês estão vendo aí são pessoas que estão assistindo o interrogatório, ouvindo o interrogatório ao vivo, ali, na sala, ao vivo, das suas casas. E, às vezes, uma pessoa ou outra esquece o microfone aberto e acaba indo o áudio da casa da pessoa. Então, é por isso que vocês ouviram algumas vozes. Aí, o que acontece? A pessoa que está administrando lá da justiça, ela foi lá e mutou a pessoa. é que vazou um pouquinho e depois a pessoa foi mutada, tá bom? Mas isso aí são barulhos das casas de pessoas que estão acompanhando a audiência ali ao vivo do réu, tá bom? Pessoas que se inscreveram para assistir a audiência. Então, vamos lá. ... retomar as perguntas pessoais porque não foram gravadas para que possam constar a gravação. Essas eu peço que o senhor possa respondê-las porque são as pessoais. Tá bom, cientista. Tá. É o seu nome completo? Fabrício de Moura Gomes. A sua idade? 46 anos. O seu estado civil? Olha, eu quero agradecer muito o Ademar Emerick que ele acabou de mandar um pix aqui para a live. Eu agradeço muito. Muito obrigado pela tua ajuda, viu, Ademar? E obrigado por você estar firme e forte como assinante mensalista do canal, tá? Você que tiver que não puder, se você puder pelo menos ser assinante do canal já me ajuda muito, tá, queridos? Todos vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube. Muito obrigado, viu? Grande beijo. Casado há 13 anos. O senhor tem uma filha, né? Uma filha chamada Lara de 3 anos, uma princesa. 3 anos. Está com a sua mulher, né? Sim, moramos eu, ela e a esposa. O senhor exercia que trabalho antes de ser detido? Eu estava como gerente de um restaurante, senhor. E com isso o senhor sustentava a família? Sustentava a minha esposa, a minha filha e uma mãe de 79 anos que eu ajudava a fazer também minha responsabilidade. Onde que era o local que o senhor exercia a atividade? Litoral de São Paulo, chamado Ilha Bela. Tá. O senhor, qual é o seu CPF? O senhor sabe? 27, 28, 18, 208, 60. O seu grau de instituição, o senhor disse que é administração, faculdade de administração incompleto, né? É incompleto, senhor. Faltou um ano. Tá. O senhor já respondeu ao processo crime ou foi preso anteriormente? Nunca, nunca, nunca. Nem perto disso. Excelentíssimo. Tá. Agora eu vou fazer as perguntas da segunda parte e o senhor responde se quiser. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. São verdadeiros esses fatos que lhe são imputados na denúncia? Excelência, desculpei o... Eu vou só... Eu queria só confirmar aí porque a gente não teve muito tempo de conversar com o réu, é muito rápido, né? E eu queria só reafirmar para ele o direito dele permanecer calado, né? Sem nenhum prejuízo e de preferência que respondesse as perguntas apenas da defesa, que não teria problema nenhum para ele. Se o senhor pudesse esclarecer isso a ele... Eu já falei várias vezes para ele, o senhor pode ficar em silêncio e o seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Ok, então, Fabrício. Excelentíssimo. Então, eu prefiro responder só as perguntas da minha defesa, por favor. O senhor vai permanecer... É, aí ele que eles mostram a... Eles mostram a... Como se diz? A coragem que eles têm, né? Os corajosos... Sem silêncio, é isso, né? Isso. Ah, eu vou fazer as perguntas, o senhor não precisa responder só para constar da gravação. São verdadeiros os fatos que eles são imputados na denúncia? O senhor sabe quem teria praticado esse crime e por que o senhor está imputando esse crime ao senhor? Onde o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Como e com quem planejou vir para Brasília? Como pagou ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira ou transporte? Se recebeu de quem? Levou algum tipo de arma, uma arma branca, instrumento pérfuro, contundente ou substância inflamável para o local? Passou por revista? Havia bloqueio policial? Qual era a postura da PM e das outras forças de segurança? Como as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso tenha havido, quem liberou? Praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipe de segurança? Ao invadir o prédio do Congresso, a STF Planalto, queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo? Pretendia, com essa invasão, auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Recebeu algum auxílio para isso? Quem o senhor apoiava ao participar da invasão com o motivo da depredação? Esse aí também pegou 16 anos e 6 meses de jaula, tá? A situação das instalações danificou algum bem? Estava com o rosto encoberto ao uso de máscara? Por qual razão? Acredita que nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Isso chegou a colaborar na sua vinda à Brasília e a marcha até os três poderes? Teria a queda do presidente Lula e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração em que reconhecesse a derrota e a vitória do presidente Lula e a lisura das eleições, teria o senhor vindo para Brasília e ido até a praça dos três poderes no dia? Gente, quem não deu like na live, já deu like, por favor, e quem não compartilhou, compartilhe pelo menos uma vez com uma pessoa live, tá bom? Que isso já vai ajudar muito no engajamento, tá bom, queridos? Então, eu passo como já só para constar, eu pergunto ao doutor Francisco Guilherme, uma vez que a defesa técnica já disse que só vai responder a defesa, se o senhor quer que conste alguma pergunta por parte da Procuradoria Geral da República. Agradeço, excelência, boa tarde a todos, excelência, como o acusado já se manifestou por exercer o direito de permanecer em silêncio e considerando também a jurisprudência majoritária no sentido que permite, inclusive, que o acusado minta durante seu interrogatório do Ministério Público, não tem perguntas, agradecido. Boa tarde. Obrigado, doutor Francisco Guilherme, passo a palavra ao doutor Luiz Wanderlei para as perguntas da defesa. Ok, agradeço a excelência e o senhor verá que dentro das suas perguntas praticamente são as mesmas da defesa para o nosso, para que a coisa fique até mais organizada. Então, o seguinte, eu pergunto queridos, o DR Bull Trader, ele falou assim, Vitor, não bloqueie o gado. Assim, querido, se o gado vier aqui falar bobagem, eu bloqueio, mas ele não deixa de ver o canal. O bloqueio, o cara só não vai poder ficar escrevendo bobagem nos comentários, porque eu já não consigo ler os comentários que eu gosto, que eu quero ler, que são comentários pertinentes, democráticos, com perguntas interessantes sobre direito, as coisas que eu posso ajudar. Agora, eu não vou deixar o gado falar um monte de bobagem aqui nos comentários, porque estraga os comentários, principalmente quando eles colocam fluid aqui, direto. Então, ninguém deixa de ver, eles continuam podendo ver a live tranquilamente, eles só não vão poder comentar, tá bom? Ao cliente, ao meu cliente, Fabrício, em relação à sua entrada, eu gostaria que você falasse o seguinte, quando você estava prestes a entrar ali no Palácio do Planalto, alguém proibiu você de entrar, digo assim, das forças de segurança, alguma autoridade, alguém, de alguma forma, oferecer algum obstáculo a você para que não entrasse naquele prédio? Não, senhor. Ninguém, não esqueça nenhuma. tinha, então, já perguntei, mas é confirmando, então, não tinha nenhum policial, nenhum funcionário que lhe pediu, não entre. Não, não. Olha, meu, essa defesa, se eu sou juiz, eu inocentava. Quer dizer, então, senhor réu, que não tinha ninguém dizendo não entre neste prédio público, todo quebrado, invadido por pessoas pessoas que estava fechado num domingo e não estava acessível para ninguém. Não tinha ninguém para falar para você que não podia entrar? Ninguém. O palácio do, onde o presidente fica, não tinha ninguém? Não, não tinha. Ah, então, você está, você é inocente. Ai, meu Deus do céu, eu não entendo, eu não entendo esse tipo de defesa, gente. Então, eu cheguei lá, já estava... Então, está certo. Em nenhum momento, ninguém disse, olha, não pode entrar. Não, não, senhor. Perfeito. Quando você chegou até o Palácio do Planalto, você se deparou com o quê? As coisas estavam sendo quebradas, já tinham sido quebradas? Eu cheguei lá, já era muito tarde, já era, se eu não me engano, mais de quatro horas da tarde, já tinha tudo acontecido, estava tudo já... já estava cheio de gente lá, tudo aberto, já tinha tudo quebrado. Ah, então, se já estava tudo quebrado e cheio de gente, querido, então você pode entrar. Entra lá, então está tranquilo, então você é inocente. Pô, se você vê um banco arrombado, todo mundo já pegando dinheiro, fugindo com uma lote, e você vê o cofre aberto, se já está arrombado, entra no banco. Qual o problema de entrar no banco? Por que que você é culpado se tem um monte de gente lá dentro roubando também? Ah, não tem problema nenhum, querido, vai fundo. Obrigado por ter que ser quebrado. Inclusive, eu vi poucas coisas, poucas pessoas até fazendo alguma coisa, porque realmente já era bem tarde a hora que eu cheguei. Ok. Você chegou a quebrar alguma coisa, empurrou alguém, alguma situação que você passou? Obrigado, Iracy. De maneira nenhuma, nunca na minha vida eu fiz nada nem parecido, nem lá e nem lugar nenhum. Gente, quando eu mostrar as fotos dele no laudo da Polícia Federal, vocês estão vendo isso aqui, né? Presta bem atenção no que ele está falando, que depois eu vou mostrar o santo que ele é, tá bom? Pelo contrário, eu procurava sempre manter as pessoas calmas conscientes para não fazer que não era esse o motivo de nossa ida. Você concorda com algum tipo de ato de vandalismo? Jamais, jamais. Aos 26 anos nunca quebrei nada que não fosse de patrimônio público ou de qualquer coisa, nunca participei de nada, nunca fiz nada na minha vida, sempre procurei ser muito correto, sempre procurei dar sempre a lei. Primeira vez que eu estou usando isso na minha vida. e eu achei... É, é a primeira vez, nem todo bandido já nasceu com algema, né? Então, ele cometeu alguma coisa, ele vai usar, é normal, primeira vez. Se fosse o governo, ele tem que usar. Tá ok. Teve, em relação a vocês, teve algum tipo de palavra de ordem que você pronunciou no dia derrubada de governo ou vamos quebrar? Qualquer tipo de palavra de ordem de cunho político naquele dia, você estava, você se manifestou de alguma forma? Jamais, porque eu não vim aqui para isso também. Ok. Você não veio para se manifestar? Tá bom, então, vamos lá. Você, qual você, nesse caso aqui, o seguinte, a sua, no caso, você gostaria, então de, no dia, seria uma manifestação pacífica? Totalmente pacífica, totalmente pacífica. Jamais que eu vim para cá, se soubesse qualquer coisa parecida. Tô quase, tô quase colocando já os documentos aqui, mal começou, já tô quase colocando os documentos aqui já. Se fosse acontecer, jamais teria vindo para cá. Você, você sabia que, que já tinha sido, que os prédios já tinham sido invadidos, que estavam sendo quebrados quando você estava descendo para lá? Eu tinha, não, quebrado não, fiquei sabendo que só que as pessoas já tinham chego lá, que eu, inclusive eu falei, eu cheguei muito tarde lá, sabia que tinha até uma boa parte das pessoas lá. Agora, informações... Não sabia se estava quebrado, né? Não, sobre informações não. Só ficou sabendo quando chegou lá. Exatamente. Certo. me diga uma coisa, essa entrada sua, tanto em sede policial, né, como em outras, na audiência, só corroborando mais uma vez aí, a sua, a que que se deu a sua principal entrada, por exemplo, no Palácio Planalto, o que te fez entrar no prédio, como você tinha falado anteriormente? Qual era o seu medo? Na verdade, eu entrei no prédio por um instinto de defesa. Eu estava lá, era bomba, tiro, e eu realmente fiquei com bastante medo, e o meu instinto fez com que eu tentasse me proteger, adentrando dentro do prédio do Planalto. Gente, ele entrou por instinto e medo. Eu vou mostrar agora para vocês a cara de medo dele, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar agora o documento da Polícia Federal que mostra como ele estava com medo, tá? Eu já bloqueei a Júlia já, gente, já está bloqueada, tá? Olha como ele estava com medo, um medo assim que, nossa, mãe do céu, vamos lá, é muita cara de pau, gente, é muita cara de pau. Tá aqui, Polícia Federal, Coordenação de Inquéritos dos Tribunais Superiores, né? Porque aqui a gente mostra o vídeo e mostra as provas, né? Então, vamos lá, vamos lá. Ele estava com muito medo, medo, e por isso ele correu, muito medo. Gente, essa é a cara do medo, olha, aí eu tenho que concordar com ele, é muito medo mesmo, é muito medo. Vamos lá, olha, olha, é muito medo, gente, olha. Ele é esse rapaz de óculos, aqui do óculos de natação, tá? Ele estava morrendo de medo, muito medo. As outras pessoas que estão com ele estão totalmente desesperadas lá dentro do prédio, tá? Aí eles já estão dentro do prédio, tá? Tá aí, ó. E dá para ver na cara deles o medo, né? O medo tá absurdo. Olha lá, muito medo mesmo. O cara da esquerda aqui, o calvo da esquerda, né? Ele tá desesperado. Vamos ver aqui mais vídeos do medo, né? Vamos lá aqui, ó. Ó, respondendo ao Luiz Fernando, ele fala assim, você já achou algum julgamento com cooperação onde o patriotário culpa o bozo? Não, nenhum. Até agora todos estão seguindo a mesma linha. Aí ele fez, ó, vários vídeos aqui, ó. Ele fez vários vídeos, todo pimpão, né? Tudo bonitão, né? O Claudio Ivan. Todo pimpão. Ó lá. Ó ele aqui, ó, todo pimpão, ó. Ó. E ele foi lá para quê? Para nada. Mas para que ele levou o óculos? Não sei, né? De repente ele gosta de ir nos lugares com óculos de natação. Deve ser uma coisa dele, né? Ó lá. Todo mundo correndo desesperado das bombas. Todo mundo, muita bomba, né? Olha lá. Ó lá. Muita correria. Ó lá. Muita correria. Ó. Olha as grades ali, ó. A flechinha nas grades que eles jogaram longe. As grades. Ó lá. É muito medo, olha. A galera está muito desesperada aqui. Todo mundo mal, 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 mal. Vamos ver se tem mais fotos aqui. Ó lá. Essa é a pura cara do desespero. Tá aí, ó. Não tem o que falar. Né? Tá aqui, ó. Gente, o que eu não entendi foi o seguinte. Ele não tirou o adesivo do óculos? É assim mesmo? Dá para enxergar com esse adesivo no óculos aí, ó? Hidro? É assim mesmo? Que funciona? Tu coloca o óculos e tem essa tem essa coisa na frente, hidro aí? Ó lá. Ele todo bonitão, todo pimpão. Ó lá. Sossegado. Quer dizer, sossegado não. Desesperado. Totalmente desesperado. Tá? Totalmente desesperado. Tá? Tá aí, ó. Desesperado. E toda vez que ele vai fazer qualquer tipo de... Ó lá. O pessoal arrancando as grades. Tá aqui, ó. Ó. Eles mesmos tiraram as grades de proteção. Ó lá. Ó lá. Que... Que... Ó lá. Eles falaram que não, que não fizeram nada. Ó lá. Ele mesmo tirou a foto do pessoal depredando. Ó lá. Ó lá. O cara colocou o óculos com adesivo e tudo na cara. Né? Isso é coisa de desespero, né? Ó lá. Mostra onde por onde ele andou. Bom, prova não falta, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar essa foto printada aqui. Porque assim eu vou mostrar quando ele falar que tava com muito medo. Eu boto do lado da cara dele aqui. Bora lá. É muito medo, gente. É muito medo. Tá? É muito medo. Olha, muito medo. O cara tem muito medo. Vamos lá. Vamos continuar o depoimento dele. Vamos lá. Ah, só interrogatório. Eu não sabia se tava quebrado, né? Não, sobre informações, não. Só ficou sabendo quando chegou lá. Exatamente. Certo. Me diga uma coisa. Essa entrada sua tanto é tanto em sede policial, né? Como em outras na audiência, só corroborando mais uma vez aí, a que que se deu a sua principal entrada, por exemplo, no Palácio Planalto? O que te fez entrar no prédio como você tinha falado anteriormente? Qual era o seu medo? Na verdade, eu entrei no prédio por um instinto de defesa. Eu tava lá, era bomba, tiro, e eu realmente fiquei com bastante medo e o meu instinto fez com que eu tentasse me proteger adentrando dentro do prédio do Planalto. Porque realmente tava muito tenso, tinha muita bomba, gás, tava... Cara, eu fico olhando essa foto, é muita cara de pau, é muita cara de pau. Olha a foto dos três rindo, já dentro do prédio, com oclinhos, já preparado pro confronto. Olha lá, e o cara falando descaradamente na frente do juiz que ele fez isso por medo e instinto. Eu entrei no prédio por um instinto de defesa. Eu tava lá, era bomba, tiro, e eu realmente fiquei com bastante medo e o meu instinto fez com que eu tentasse me proteger adentrando dentro do prédio do Planalto. Porque realmente tava muito tenso, tinha muita bomba, gás, tava... não tava fácil, sabe? Eu fiquei realmente com muito medo, medo de verdade. Você tinha alguma... Você tinha alguma arma, algum canivete, qualquer coisa, alguma arma branca, qualquer coisa que pudesse dar intenção? Nada, 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 nem um palito de sorvete, nada. Certo. Outro detalhe, segundo consta os relatos aí, segundo a gente vê nas imagens, algumas bandeiras de outra agramiação política aí. Você chegou a ver alguma bandeira de alguma outra agramiação política? política no dia que você estava lá? Eu vi uma bandeira vermelha, sim. Quando eu cheguei tarde, tava num canto lá, eu falei, tem mais... tem mais tinta de pessoas aqui junto, né? Somente também, mas não fui perto de nada, só vi de longe só. Certo. você efetivamente só soube que seria preso, qual foi o momento que você realmente viu que seria preso? Na verdade, eu fico muito confuso, porque no dia que aconteceu, tudo aconteceu, nós estávamos sentados em frente ao exército, de joelhos, todos os joelhos, e nisso, por um certo momento lá, muitas bombas lá dentro, tava tremendo o chão, muito, muito, sabe, eu nunca tinha passado por nada nem parecido da minha vida. e de repente uma pessoa que eu acho que era do exército, que a gente tava aos pés do exército, falou, venham comigo que eu vou tirar vocês em segurança. Foram exatamente essas palavras. No que ele foi na frente, nós estávamos indo atrás pra ir junto com ele, chegou o pessoal da tropa de choque, empurrando, batendo, chutando todo mundo com uma violência extrema, sem necessidade, porque ninguém tava agressivo, estávamos todos sentados, orando ali aos pés, tanto é que eu acho que é do exército que foi falar com ele, falou, não, eles estão comigo. Esse, acho que era o responsável da tropa de choque, bateu a mão no peito nesse outro oficial, falou, não, eu tô aqui há uma semana já ouvindo um monte de sapo, é eu que mando aqui. Empurrou, chutou, e a hora que eu tive mais medo foi quando ele gritou, tá todo mundo preso e eu vou, e vai morrer a gente aqui hoje. Eles estavam todos armados, não sei distinguir se era arma letal, ou não letal, que eu não conheço arma. Nesse momento, eu comecei a chorar porque eu tenho uma filha, eu fico morrendo de medo de nunca mais... Respeita o bigode, pô, respeita, mano, é um choque. ...mais poder ver minha filha. Então, nesse momento, foi o ato que ele... Cara, agora já tá, tua sentença saiu, 16 anos e 6 meses. O momento que você viu que seria preso. É, mas não que eu viria pra... Nunca ninguém falou que eu viria pra prisão, que nós iam ser encaminhados até a delegacia, pra mim, eu ia lá fazer o depoimento, ia ser liberado. Mas... Uma pergunta simples. Você poderia ter saído a qualquer momento do Palácio do Planalto antes de chegar, né? O choque. Você poderia ter saído, né? Com certeza. Se eu tivesse feito qualquer coisa... Se tivesse feito alguma coisa. Qualquer coisa que fosse errada, eu teria saído, com certeza. Eu não teria ficado sentado. Se eu não ia ter ficado sentado lá, orando lá. Não foi... Entendi. Então, você ficou sentado, orando, porque tinha consciência que nada tinha feito, não teria por que ser preso. É isso? Exatamente. Exatamente. Entendi. Outra coisa, quando você... Naquela posição lá, você chegou a ter que transformar algum tipo de barreira de condensão? Tem duas pessoas falando na sala, eu não consigo entender a pergunta. Tem um Newton... Tem alguém? É Newton César? Tá aqui entrando na... Pronto. Voltou, né? Repete, por favor. É. Você foi obrigada a transpor algum tipo de barreira? Grade? Pular grade? Tirar grade? Pra entrar em algum local desse? Tinha algum tipo de barreira que você precisou transpor, derrubar? Como eu falei, a hora que eu cheguei lá, já tava tudo feito. Tudo feito. Não tinha grade, não tinha nada, nada, nada. Gente, tem foto no celular dele, uma menina carregando a grade. E ele quer falar que não é cúmplice. Meu, tem uma pessoa com uma grade na mão. Ele tirou a foto e tá no celular dele. Não tinha nada, né? Não, 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 não. Já tava tudo... Já tinham entrado em todos os prédios, já tava tudo feito. Certo. Se você quiser falar alguma coisa em relação à sua... Vixe, momento freestyle agora. Agora é o momento em que o réu fala o que quiser sem a... Ele não quis responder as perguntas do magistrado, mas aí tem o freestyle no final que ele pode falar o que ele quiser. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Eu imagino que o o meretíssimo juiz também, dentre as perguntas dele, ele faria essa. Então, qual seria a pauta de governo? Primeiro, primeira coisa que eu ia te perguntar que eu acho que o... Até mesmo a do... O juiz havia te perguntado sobre isso. Você, em algum momento, pensou em... Que poderia derrubar o atual governo? Jamais. Nunca. Eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra o atual governo. Isso fica bem... Ai, meu Deus do céu. Ele não tem nada contra o atual governo. Gente, eu quero saber onde estão os votos do Lula. O Lula ganhou muito, muito, com pouca diferença, mas todos os bolsonaristas, ninguém tinha nada contra o Lula. Eu quero saber cadê os votos do Lula, então? Gente, gente, olha isso. Os bolsonaristas estão falando que não tinha nada contra o Lula. Ninguém tem nada contra o Lula. Claro. Eu já tenho 46 anos, já passei por dois mandatos do atual governo, na época do Lula, passei por dois mandatos da Dilma e nunca tentei depor. Já passei por tantos mandatos, para mim, esse seria mais uma apenas. Nunca foi minha intenção de depor qualquer coisa contra o governo, tentar derrubar, jamais. Ok. Claro. Então, por que tu foi para lá com máscara, óculos de mergulho? Qual a intenção, então? Em relação... Também uma pergunta que o excelentíssimo juiz inseriu aí, eu vou fazer às vezes dele. Em relação às urnas eletrônicas, você, em algum momento das suas manifestações, seria contra essas urnas, contra o processo eleitoral atual? Não. Jamais. Não tenho o que falar. Já foi feito. O que está feito, está feito. Eu aceito tudo o que foi feito, como eu disse. Aceita tudo? E o que que tu não estava aceitando lá, então, para tu invadir o prédio? É só isso que eu quero que você diga. O motivo para que eu vim para cá foi uma única coisa. uma oportunidade de eu vir conhecer Brasília, porque eu não conhecia Brasília. O cara veio conhecer Brasília só. Olha como ele estava vestido. Não, não é possível. Não é possível. O cara vem assim para Brasília. Olha como ele vem, ó. Ele vem para Brasília para conhecer Brasília. Assim, ó. Ele conhece Brasília com óculos de natação. Olha ele conhecendo Brasília. O cara malandrão. Ele quer conhecer Brasília por dentro. Ele invade os prédios com os amigos. Olha lá, bota a máscara. Olha ele conhecendo Brasília. Olha, meu Deus de distância. Gente, não é possível, gente, não é possível. Brasília? E a manifestação, porque eu vim para a manifestação pacífica, o porquê disso? Porque algumas pautas que o governo atual defende... Então, no mesmo dia, tu veio conhecer Brasília e se manifestar contra pautas que você não queria. Isso porque você disse que não tem nada contra o atual governo. Você acabou de dizer que não tem nada contra o atual governo, mas veio se manifestar por pautas. Eu sou contra. Então, eu acho que... Quais seriam essas pautas? Então, me diga pelo menos um ou duas aí. Como cristão, eu sou contra a legalização do aborto. Como pai de família, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. E onde estavam essas pautas? Quem pautou isso? Quem pautou o aborto? Tem alguma pauta no Congresso de aborto? Tem alguma pauta de ideologia de gênero que isso nem existe? Como cidadão, eu sou contra o aumento de ministérios, sou contra o aumento do combustível que estava previsto por lá. Meu Deus do céu, tu é contra o aumento de ministério. Querido, mais uma fake news absurda. O Lula aumentou os ministérios na mesma cadeia de cargos que tinha do governo anterior. Não foi aumentado o custo, foi só o nome que era diretoria ou que era secretaria virou ministério, só isso. E, gente, olha o absurdo. ele acabou de dizer que não tinha absolutamente nada contra o atual governo e agora ele tem. Não é à toa, 16 anos de cadeia e 6 meses. Eu sou contra algo que foi falado que bandido que rouba celular não tem que ser incriminado porque ele só quer tomar uma cervejinha ou só quer fazer alguma coisa e eu sou contra esse tipo. Eu acho que se a pessoa subtrai qualquer coisa, a lei tem que se concluir para todos. Ele disse, ele não disse que a pessoa não ia ser condenada. Ele disse só que só estavam botando na cadeia pessoas mais pobres. Foi esse o contexto. Mas vocês, bolsonaristas, vocês são tão, assim, todos os bolsonaristas são inúteis e só vivem do zap e não conseguem entender um contexto de uma fala de uma hora. São ridículos, né? Entendi. Então seriam essas pautas aí. não, tranquilo. Excelência, eu me dou aqui por satisfeito, imagino que as suas perguntas também, algumas delas foram respondidas. Então... Oi? Eu posso falar uma coisa, Excelência? Pois não, pode falar. Vamos seguir. Tá, muito obrigado, Excelência. Eu queria dizer que eu nunca imaginei na minha vida que ia ser preso. Eu prometi para minha filha que nunca ia ficar longe dela na minha vida. Eu nunca fiz nada para estar aqui de coração, Excelência, por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Eu estou sofrendo muito, minha família está sofrendo muito com a minha ausência, minha filha está chorando, eu sempre fui o pai, eu sempre fui o pai presente, eles estão passando por... Assistam ele choramingar ao mesmo tempo que vocês olham para essa foto do lado, tá? Olha a tristeza que ele estava. Eu era o responsável por manter a casa, minha esposa não trabalha e eu queria muito que o senhor com muito carinho olhasse que não está sendo justo tudo que está sendo feito comigo de verdade, Excelência. Isso tudo é... Eu não entendo porque eu, como eu falei, eu nunca imaginei que fosse vir parar aqui porque eu nunca sairia da minha casa se tivesse qualquer chance, qualquer 1% de chance que pudesse eu vir preso, eu não teria vindo. Eu só vim porque eu sabia que eu estava fazendo algo que era legitimamente legal e nada, nada, nada contra a lei, contra ninguém. Só deixar isso, por favor. Isso está sendo gravado e quem analisa é o relator do caso, o ministro Alexandre Moraes. Tá bom? Encerrado o interrogatório e encerrada a instrução, eu consigo... É muita cara de pau, né, gente? É muita, 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 muita cara de pau. Vou partir para o próximo. Ó, vocês estão na vibe de ver mais um, não? Vocês estão na vibe de ver mais um? Escrevam aí para mim se vocês querem ver mais um, sim ou não. Escrevam aí se vocês querem ver mais um. se tiverem na vibe de ver mais um, eu já coloco aqui. Vocês viram que o cara estava na baderna lá, tipo, joinha, que estava de boa, né? Ó, fica querida, o Edson Pins, sim, sim. Está todo mundo, a Demar Emerick, a Tomásia querida, Maria Conceição, a Marlene. Então, aqui no Face, todo mundo quer mais um. O Giovanni, todo mundo quer mais um aí? Mais um? Tem gente falando que dá para ser mais dois ainda. Então, beleza, vamos lá, vamos botar mais um aqui. Vamos lá. Amanhã, amanhã eu vou fazer, amanhã para mim não é feriado, tá, gente? Amanhã eu vou fazer mais, eu vou colocar mais vídeos. Eu já puxei um monte já, amanhã tem mais. Vamos lá, vamos colocar aqui mais um, o 1087, deixa eu ver aqui. Bora lá. Boa tarde. Doutor Ezequiel Souza Segreira, novamente, boa tarde. Boa tarde, Celeste. Nós vamos dar continuidade à instrução criminal da ação penal 1087, jocosada Sine Geneveta. Doutor, as testemunhas arroladas pela defesa foram trazidas para serem ouvidas? Não, senhora, Celeste, a defesa pugnou pela intimação das testemunhas. E o senhor insiste nesse sentido? Sim, senhor. Considerando já a decisão do ministro relator, Alexandre Moraes. Gente, esse aí tomou 14 anos, tá? 14 anos, é, 14 anos redondo ele tomou esse aí, 14 anos. O sentido de que a defesa deveria trazer Obrigado, Eliseu, querido, obrigado pela ajuda. Estou por preclusa as suas oitivas ressalvada a insistência do outro advogado para que fossem intimadas. Silêncio, só para constar que as testemunhas abonatórias, os depoimentos foram juntados nos autos. Um momentinho. É, a defesa também esclarece que juntou as declarações abonatórias aos autos. É, o pessoal vai, é, 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 como é que, para que fossem ouvidas, tá? É, insistência do advogado para que fossem intimadas em vez de ouvir. intimadas para serem ouvidas, tá bom? Bom, sendo assim, eu faço agora o interrogatório do senhor Sine, Enebeta, e esclareço ao senhor que o interrogatório é feito em duas partes. A primeira parte serão feitas perguntas pessoais, que eu peço que o senhor as responda. e a segunda parte são perguntas relacionadas aos fatos, ocasião em que o senhor tem o direito de se manter em silêncio, sem prejuízo da... Gente, nesse caso aqui, não tem nenhuma fotinho boa lá da Polícia Federal, mas eu vou ler para vocês uma parte da defesa, da parte escrita da defesa depois, para vocês verem como o bolsonarismo é hipócrita. Agora eles querem tudo que a esquerda prega, eles querem. Vocês vão ver. Da sua defesa, eu aviso o senhor nesse sentido. Doutor, vai aí. Só vou encostar a porta aqui, doutor, só um pouquinho. Vou fechar a porta. Ah, fechar a porta. Dá muito barulho aqui, doutor. Vou fechar a porta. Entendi. Desculpa, doutor. Imagina. Doutor Ezequiel, ele vai, ele tem orientação técnica de permanecer em silêncio? Não, senhor e silêncio, ele vai responder as perguntas. Perfeito. Senhor, qual o seu nome completo? Sirne René Vetter. Qual a sua idade? 45. O seu estado civil? Casado. o senhor tem filhos? O senhor tem filhos? Não, não, porque a gente não pode ter filhos de forma natural, mas nós temos um cachorro que eu trato como se fosse uma filha. Ele mandou essa para o juiz. Ah, gente, não, não. O juiz não precisa. O juiz perguntou se você tem filhos de verdade, querido. Não manda uma dessa para o juiz. Ah, não, 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 gente, eu também tenho meu cachorrinho, eu trato maravilhosamente bem, mas eu não vou mandar para o juiz, eu não vou falar para o juiz que eu trato meu cachorro como um filho, que eu trato, ah, não, não manda essa, não manda essa, cara, não, o juiz não merece esses bagulhos, não. Vou encostar a porta aqui. Gente, eu também tenho meu cachorrinho, eu tenho meus gatos, eu trato que nem, eu abraço eles, mas eu tenho meus filhos também, só que o juiz perguntou de filho, filho, coisa técnica, porra, coisa técnica, você tem filhos, filho, nasceu do ventre da tua mulher? Aí não, é meu cachorro, ah, porra, não, não, não manda essa. Doutor, só um pouquinho. Livrou? Vou fechar a porta aqui, tem muito barulho. Ah, fechar a porta. Tem muito barulho aqui, eu tô ouvindo, vou fechar a porta. Entendi. Trupa, doutor. Imagina, doutor Ezequiel, ele vai, ele tem orientação técnica de permanecer em silêncio? Não, senhor excelência, ele vai responder as perguntas. Perfeito. Senhor, qual o seu nome completo? Sirne René Vetter. Qual a sua idade? 45. seu estado civil? Casado. O senhor tem filhos? Não, não, porque a gente não pode ter filhos de forma natural. Eu juro que ele ia falar que adotou uma criança, eu juro, eu achei que ele ia falar, mas temos um adotado, aí ele me vem com o lance do cachorro. Mas nós temos um cachorro que eu trato como se fosse uma filha. Alguém depende do senhor para a subsistência? Não. Nem a sua mulher, a sua mulher trabalha? Ela teve que arranjar um outro serviço, ela trabalha. Gente, eu tô cortando o dado pessoal, a Alda Baldini, fala assim, Vitor, corte os dados pessoais, mas qual o dado pessoal que tá passando aí? O que eu não posso passar aqui no vídeo é CPF, RG, essas coisas não. Mas ele não fala isso, tá? Esses dados pessoais. E gente, isso aqui é uma audiência pública, todo mundo tem acesso, tá? E teve que procurar uma segunda fonte de renda para ajudar nas custas do processo e também para manter a nossa casa. Qual é a sua profissão? Eu me formei no ano de 2000 como técnico de edificações e nesse período eu entrei numa empresa que então eu já tô dia 1º de agosto de 2000 foi a data que eu entrei então agora na próxima semana vai fazer 23 anos que eu tô na empresa. E nesse período eu não cheguei nenhuma vez atrasado todas as as vezes que eu que eu não fui trabalhar por motivo de saúde. Então todas as faltas são justificadas eu sou técnico de edificações mas tenho formação de arquiteto que eu fiz nesse tempo que eu tô trabalhando nessa empresa mas a minha profissão na empresa é técnico de edificações mas tenho o curso superior de arquitetura e urbanismo. Tá o senhor completou o curso superior de arquitetura e urbanismo. Sim só não exerço o pessoal falou que tem que dar o auxílio reclusão pro dog muito bom muito bom que é Jaqueline Andrade maravilhosa. devido a minha função lá que é eu entrei como técnico de edificações e até hoje eu estou nesse mesmo cargo. Qual o seu endereço residencial? Rua Augusto Bese 77 bairro do Sol em Daial Santa Catarina. Alguma vez o senhor já foi preso processado ou condenado criminalmente antes desses fatos? Não Eu vou a segunda parte do interrogatório fazendo um breve resumo que o senhor está sendo acusado na ação penal 1087 pelos crimes de associação criminosa armada abolição violenta do Estado democrático de direito golpe de Estado dano qualificado pela violência ou grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima além de deterioração de patrimônio tombado isso por conta dos fatos verificados no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes e prédios ali adjacentes no período da tarde o senhor já teve entrevista com o seu advogado já foi orientado já conversou com ele? Sim o senhor confessa o senhor confirma que são verdadeiras essas acusações contra o senhor? Não nenhuma delas eu fiz onde o senhor estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Estava no QG porque a minha condução me deixou lá o senhor veio como? Eu vim com o ônibus fretado da sua cidade eu para falar bem a verdade eu não sei de onde é o ônibus eu peguei o ônibus na cidade ao lado de onde eu vizinho e eu não sei de onde veio esse ônibus o senhor teve informações desse ônibus por intermédio de redes sociais? Isso por rede social quanto o senhor pagou? 500 reais E do QG o senhor veio direto para a Praça dos Três Poderes? Não eu fiquei um tempo lá e na verdade a minha vinda para Brasília foi devido a minha formação de arquiteto então eu vou ter que falar um pouco do histórico para justificar o porquê que eu vim aqui talvez isso até vai eliminar algumas perguntas eu me formei em arquitetura e o papo da arquitetura do Brasil é o Oscar Niemeyer Ah não não manda uma dessa mano não manda uma dessa que tu foi no dia 8 para ver a arquitetura de Niemeyer não não manda uma dessa não eu te proíbo você está proibido de falar isso não fala isso eu vou dar play aqui não fala isso você está proibido de falar isso se eu sou o juiz eu já te falava nem vem com essa do Niemeyer essa aí não vale já pula para se tiver uma outra desculpa você manda outra não vem dar uma dessa nesse período que eu estava na faculdade a gente fez várias visitas e outras obras que o Oscar Niemeyer fez que nem eu posso citar Belo Horizonte que a gente foi no período da faculdade a gente foi visitar aquela capela que fica lá na Lagoa da Pampulha tem uma obra que se chama Cassino que também fica ao lado da Pampulha tem uma outra obra que eu não me recordo o nome nossa Oscar Niemeyer deve estar se revirando lá gente não, não, não Oscar Niemeyer não não, ele não é golpista querido não dá uma dessa não usa ele querido fomos para São Paulo que lá visitamos o Copan que é obra dele também é o museu é acho que é o mesmo tá bom o juiz não precisa saber disso pode pular a América Latina que fica em São Paulo então fui visitar lá também tem uma outra de um parque que eu não me recordo o nome ah não se eu sou o juiz eu já mandava já mandava você fala não cara você tá proibido de falar isso você tá proibido você não vai falar do Niemeyer não você não vai falar você vai ficar quieto pula pra outra tá essa do Niemeyer eu te proíbo tá é é cerceamento de defesa eu tô fazendo eu juiz tô cerceando a tua defesa falando de Niemeyer aí não vale essa não vale mas foi nesse nesse parque foi realizada uma das bienais de arquitetura que também foi feita pós-carne Niemeyer em Florianópolis eu tive também oportunidade de ir no Yacht Club e e recentemente eu consegui ir visitar o Museu do Olho vulgarmente falando né o Museu do Olho que fica em Curitiba só que ficava faltando ainda no no currículo vamos dizer assim as as obras que puseram o Oscar Niemeyer no no mundo vamos dizer assim que é o as construções daqui de Brasília né todas todas essas obras que foram feitas a parça dos três poderes inclusive a catedral e só que isso daí iria haver num outro momento que seria na segunda-feira entre outras obras então a sua intenção para vir aí Brasília aproveitou essa esse fretamento o juiz não está acreditando o juiz não está botando uma fé o juiz vai repetir o que ele falou olha isso o juiz vai repetir só para deixar bem claro no vídeo a merda que ele está falando olha lá entre outras obras então a sua intenção para vir aí Brasília aproveitou essa esse fretamento de manifestação qual é essa finalidade? exclusivamente para isso por causa do custo que era um custo baixo e eu nunca tive a oportunidade de vir para Brasília e ainda mais com custo tão baixo o senhor nunca teve ou melhor o senhor não teve intenção política de manifestação então? não nunca e portanto o senhor pagou essa essa condição sim sim o senhor trouxe consigo algum tipo de arma arma branca instrumento pérfuro contundente substância inflamada o juiz tem que ser muito muito sangue frio o juiz esse juiz ele não pode ter sentimento ele não pode ter sentimento porque se sou eu eu já perdi meu cara de juiz na hora já que eu já tipo assim meu não dá não dá pra aguentar um negócio desse arma arma eu sou vamos dizer assim estritamente contra porque desde os oito anos eu sou órfão eu sou juiz eu já mandava assim a tua sorte é que eu tô a gente tá em videoconferência a tua sorte a tua única sorte é essa é que a gente tá numa videoconferência é só isso que eu tenho pra falar pro senhor órfão de pai ele foi assassinado então desde isso ali eu é uma coisa sim o senhor trouxe consigo algum tipo de arma arma branca instrumento de pé por contundente substância inflamada arma arma eu sou vamos dizer assim estritamente contra porque desde os oito anos eu sou órfão de pai ele foi assassinado então desde isso ali eu é uma coisa que que não tem chance de ter em casa uma coisa dessa agora ó todos bolsonaristas que foram presos disseram que tem pavor de arma eu não eu quero saber ó se a urna foi fraudada ela foi fraudada a favor do Bolsonaro porque era pro Lula ter 90% dos votos porque todos eles falam que são contra a arma são é tudo contra o Bolsonaro e a favor do Lula tudo entendi então e a arma branca também não porque eu sei como é que é ser criado só por uma pessoa e eu não quero nem nada disso pra mais ninguém o senhor passou por alguma revista policial? passei passei mas fui liberado não tinha nada e depois dessa revista até a Praça dos Três Poderes só viu algum outro bloqueio alguma algum gradil que impedia a passagem? nada os policiais estavam no caminho e como eles se portavam? quando eu estava indo a pé aí tinha várias várias vários carros da polícia no trajeto né eu estava lá fazendo mais ou menos como se fosse a segurança do povo que estava indo pra lá e daí tinha aquela barreira ali e depois em diante não tinha mais mais nada de policial no trajeto entendi quando o senhor chegou na Praça dos Três Poderes que tem o prédio supremo o Palácio do Planalto o Congresso o senhor chegou a entrar em algum prédio? não não entrei só entrei devido a circunstância que ocorreu lá vem lá vem padrão lá vem eu estava lá sentado no gramado ali ali perto do do Palácio do Planalto que até então já está errado né se você estava sentado no gramado do Palácio do Planalto já estava errado né porque eu sempre estudei arquitetura mas eu nunca estudei a questão política qual que é o Congresso qual que é o Senado qual que é o STF está sabendo bem está sabendo bem então quer dizer que você foi estudar a arquitetura de Brasília e você não sabia nem diferenciar qual é o Senado qual é o prédio do Congresso qual é o prédio do Poder Executivo e qual é o prédio do Poder Judiciário você não sabia não olha gente olha esse está mal eu estava ali perto de um gramado ali de um prédio e daí veio bomba de gás lacrimogênio bomba de efeito moral aí tinha tinha policiais que estavam tanto do lado esquerdo e tanto que aí tínhamos assim parecia que estavam induzindo a gente a entrar no no prédio aí foi quando eu entrei na subi a rampa e entrei lá no no prédio para me abrigar o senhor só ficou no saguão ou chegou a visitar outros andares não só fiquei ali no saguão e e lá no saguão o que que aconteceu ah estava o pessoal do exército estava do lado direito e tinha muitas pessoas orando e daí eu fiquei ali junto com com essas pessoas que estavam ali próximas do exército até mesmo porque eu me senti como dizer assim confortável seguro com o exército lá que eles estavam parados não estava sem fazer nada mas depois não foi nada que aconteceu e aí foi dar a voz de prisão para o senhor é foi simplesmente entrou o choque entrou botando um monte de de bomba que de efeito moral com um barulho ensurdecedor e é bomba de gás lacrimogênio que a gente não conseguia nem respirar não tinha assim ânsia de vômito é um negócio muito sufocante que eu achei assim bem desnecessário essa ação porque todo mundo lá Cristina Rocha Cristina Rocha muito obrigado pela ajuda no Pix querida um grande beijo muito obrigado o canal está precisando muito dessa ajuda tá bom por conta dos advogados para a gente combater os bolsonaristas eu vou processar alguns bolsonaristas os advogados bolsonaristas estão querendo fechar o canal tá e a gente vai se defender na justiça essa ajuda está sendo muito bem-vinda muito obrigado querida e eu estava lá com eles e fiquei porque eu estava me sentindo protegido pelas forças do exército e depois nada disso não foi feito mas aí entrou gente esse aqui não produziu fotos contra ele próprio não tem aquelas fotos que eu mostro dos outros esse aqui não teve ele foi condenado a 14 anos porque ele foi preso em flagrante o próprio depoimento dele já mostra o que ele fez lá e o que era não era verídico o que era tem DNA tem outros tipos de prova não tem foto um cidadão lá que eu não sei quem era e que patente nem de quem que era e daí disse que estava todo mundo preso ou detido não lembro mais o verbo que ele usou o senhor chegou a ver danos às instalações ou chegou até a danificar alguma delas não de forma alguma porque como uma das cadeiras da faculdade é patrimônio histórico isso aí é uma coisa inconcebível é mais ou menos como um médico que não cuidar da vida e ser um assassino vamos dizer assim então é uma coisa que está dentro de mim e não depredar nada ainda mais que indiferente se é um patrimônio público ou não público e se é tombado ou não é tombado embora o senhor tenha o que eu vou mostrar depois dele falar é a defesa a defesa escrita vocês vão ver algumas partes da defesa vocês não vão acreditar dito que a sua intenção foi de ir à praça dos três poderes para análise cadeiras da faculdade é patrimônio histórico isso aí é uma coisa inconcebível é mais ou menos como um médico não cuidar da vida e ser um assassino vamos dizer assim então é uma coisa que está dentro de mim e não depredar nada ainda mais indiferente se é um patrimônio público ou não público e se é tombado ou não é tombado embora o senhor tenha dito que a sua intenção foi de ir à praça dos três poderes para análise da sua formação em arquitetura eu tenho que como o senhor foi junto com os manifestantes eu tenho que fazer umas perguntas no sentido de quando o senhor foi com os manifestantes o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais não porque não foi nem minha intenção de ordem política o senhor pretendia com isso auxiliar ou depor o governo ou auxiliar na implantação de um novo regime de governo não a continuação da resposta é a mesma mas não o senhor apoiava algum político ou candidato na época dessa manifestação não ninguém apoia o Bolsonaro gente o Bolsonaro teve algum tipo de fraude foi o Bolsonaro que fraudou porque ninguém apoia o Bolsonaro nenhum desses que foram presos apoia o Bolsonaro o senhor estava com o rosto encoberto ou usava máscara naquela ocasião não 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 tinha nem motivo para ir coberto eu vou passar a palavra as partes agora um momentinho só doutor Francisco Guilherme pela Procuradoria Geral da República tem alguma pergunta agradeço excelência boa tarde doutor Ezequiel boa tarde senhor Vetter excelência considerando as respostas apresentadas pelo acusado considerando a garantia constitucional de permanecer em silêncio e também a jurisprudência no sentido de que o acusado pode inclusive faltar com a verdade no seu interrogatório o Ministério Público não tem perguntas muito obrigado boa tarde obrigado agora o advogado dele vai fazer as perguntas para ele antes do advogado dele fazer as perguntas eu quero mostrar para vocês uma parte da defesa da defesa do advogado escrito que ele ele separou alguns temas aqui que são meu assim inacreditável assim se for pensar do modo bolsonarista é hipocrisia pura olha só olha a defesa a defesa deles eu leio algumas defesas que eu trago aqui só que o próprio interrogatório já mostra mas eu vou mostrar essa aqui que eu achei interessante olha lá o advogado separou algumas coisas aqui primeiro olha lá primeiro ele falou assim das nulidades processuais o que significa isso de tudo que pode anular o processo na cabeça do advogado dele na linha de defesa dele o processo deveria ser anulado por que olha lá da nulidade por violação aos direitos humanos do réu querido o réu como todo bolsonarista como todo bolsonarista ele é contra os direitos humanos tá eu tô lendo errado ele é contra os direitos humanos o próprio Bolsonaro é contra os direitos humanos tá e eu vou mostrar aqui um vídeo que eu já mostrei aqui algumas vezes mas eu tenho que mostrar rapidamente né que é esse vídeo aqui que mostra exatamente o que o Bolsonaro pensa que é esse vídeo aqui ó vamos lá deixa eu colocar aqui ó onde tá aqui ó o Bolsonaro pensa dessa forma aqui ó exatamente dessa forma ó ó não sei alterado nem alterado até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger e o exército nos entregou vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender minoria não é defender minoria não é isso aí nós temos que brigar nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei estamos sendo retirados aqui que nem bicho e daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa e tem que se foder acabou acabou porra é a minha ideia não sei para onde estão levando a gente os presídios do Brasil estão uma maravilha estamos entulhados aqui lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver num spa em vida boa infelizmente a verdade é essa tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter pacalão de férias o exército entregou o povo eu estou me lixando parabéns estão me promovendo o exército entregou os patriotas para a polícia democracia tem que ser dessa forma o artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger e o exército nos entregou vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender a minoria não é defender a minoria não é isso aí nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei estamos sendo retirados aqui que nem bicho e daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa e tem que se foder e acabou 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 a porra é a minha ideia se posiciona Bolsonaro são marginais eu vou entender terroristas e tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil especial aqui no DF o povo está sendo preso por lutar pela causa do Brasil Bolsonaro cadê você Bolsonaro eu já disse que não dormia não tem influência não tem nenhum grupo e nunca convoquei ninguém para as ruas o seu povo está perecendo o seu povo está sendo perseguido nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que nossa situação possa bem trabalhar se apresentando um crescente esse tipo de movimento que não tem nada a ver nada a ver com democracia cadê a sua caneta? isso não é democracia nem liberdade de expressão se Gabriel Monteiro está há tanto tempo preso o que será a gente? isso não me entender terrorismo e a gente espera que esse movimento não cresça porque o que a gente menos quer é entrar em confronto com quem quer que seja cadê você Bolsonaro? olha aí isso não é forma de protesto não é maneira de buscar a justiça pronto deixando bem claro como o Bolsonaro pensa antes da gente continuar eu tenho que mostrar esse vídeo aí agora vamos aqui para a defesa para a defesa daquele réu antes da gente continuar escutando ele olha só olha isso olha o que ele escreveu aqui então ele quer o como se fala o advogado lá do Sméagol eu esqueci o nome dele lá ele falou o seguinte obrigado Rodrigo Marco obrigado pelo elogio da edição dos vídeos eu que fiz esses dois vídeos já faz um tempo aí eu sempre mostro para as pessoas aí eu coloco aqui da nulidade por violação dos direitos humanos olha lá sobre os direitos humanos direito punitivo o próprio Bolsonaro falou que as cadeias estão uma maravilha que ninguém tem que ficar lá lá não é colônia de férias né vamos lá agora aqui ó da prisão em flagrante após sua prisão o acusado foi levado à delegacia onde ficou sem acesso a água e alimentos por cerca de 12 horas como é que é o senhor está preocupado que o golpista estava sem alimento e água por 12 horas querido eles todos falam que são evangélicos que rezam isso aí isso aí qualquer cristão faz jejum de 24 horas de 12 é nada 12 é nada é jejum faz bem jejum olha lá da superlotação das casas penais o réu dormiu com quase 20 outros presos em uma cela com capacidade para 8 bem vindo a realidade querido o seu réu aí o réu que você defende ele é a favor do Bolsonaro e o Bolsonaro não está nem aí se está superlotado ele falou que não tem que fazer mais mais cadeia não ele falou que ele é contra fazer cadeia nova está aí ó gente isso é a defesa de um bolsonarista né vamos lá o que mais aqui ó da alimentação das casas penais olha lá uma das principais reclamações dos internos é a péssima qualidade da comida servida vocês não falaram que bandido bom é bandido morto vocês não falavam que o Bolsonaro você não escutou o Bolsonaro falar ali que cadeia não é colônia de férias então não tem que ter uma né eu ó eu e tantas outras pessoas somos a favor das melhores condições das cadeias sabe o que todos os deputados bolsonaristas falam que bandido tem mais é que se ferrar e o próprio Bolsonaro também fala isso não fala agora vocês não podem estar reclamando olha lá é vamos ver aqui mais coisa aqui daqui ó isso aqui é interessantíssimo olha lá da alcunha de terroristas muito embora na nota de culpa genérica que os acusados receberam quando o interrogatório federal constata-se a acusação da prática de atos terroristas inclusive preparatórios quando o oferecimento das denúncias essa imputação foi rachaçada pelo ministério público ainda assim o próprio STF em seu site após o oferecimento das denúncias continuou referindo seus investigados como terroristas ai não pode falar que eles são terroristas nossa eles ficam magoados e olha o STF não falou que eles são terroristas ele não falou ele falou assim ó STF inicia a análise da situação dos presos por atos terroristas os atos foram terroristas mas eles não são imputados pelo crime de terrorismo tá então o senhor também tem que aprender a ler ali tá bom vamos lá e por isso ele quer ele quer a nulidade ele quer que o réu que o réu seja inocentado porque o STF falou que os atos são terroristas ah não pô para com isso cara pelo amor de Deus para olha lá é aí da negativa do acesso aos autos os caras querem acesso de inquérito para para olha lá o que mais aqui ó é cadê aqui olha isso gente do acesso aos vídeos das câmeras de segurança dos palácios foi negado também o acesso aos vídeos das câmeras de segurança dos prédios invadidos que somente foram disponibilizados na defesa do réu na data de 21 de julho de 2023 ou seja sete dias antes do seu interrogatório sete dias não deu para ver sendo impossível realizar a análise dos quatro terabytes querida queridos advogados os seus vocês não tem que analisar os quatro terabytes vocês tem que analisar somente o lugar onde o réu ficou que é fácil você encontra facilmente e se ele estava lá dentro já é o próprio crime vamos lá o que mais aqui aí tem um monte de coisa aqui aí começa aí começa os absurdos olha lá da nulidade por incompetência do STF eu já mostrei aqui mil vezes a súmula setecentos e quatro que diz que não não anula a competência do juiz do juiz natural o julgamento no STF por continência ou como se diz a atração do correu porque se tem gente com foro privilegiado no mesmo inquérito eles são julgados no STF então eu já expliquei tecnicamente isso aqui que é absurdo mas aí eles colocam um monte de coisa aqui nossa tudo assim uns absurdos olha lá aí ele coloca print do Alexandre de Moraes olha só ele printou aqui a suspensão olha não gente olha os advogados eles são muito ousados eles colocaram aqui a suspensão do Alexandre de Moraes olha aqui Alexandre de Moraes o relator a hipótese legal de suspensão do relator se deu quando em rede social ministro Alexandre de Moraes manifestou-se olha aí olha o absurdo os desprezíveis ataques terroristas terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizadas assim como os financiadores e instigadores dos agentes públicos que continuam que que continuam na ilícita conduta por que que ele todo mundo inteiro viu o que aconteceu Alexandre de Moraes está falando das condutas de todos os responsáveis ele não está falando de alguém específico ele está falando que tudo vai ser julgado por que que isso por que que isso tem a ver com conduta de nulidade olha lá nesta manifestação o julgador delimitou o órgão acusador que deveriam se dar as investigações inclusive a didática separação nossa prova que a procuradoria república general a geral oh meu Deus a procuradoria geral da república requereu posteriormente a instauração de inquéritos com a exata divisão didática aconselhada pelo relator gente gente os caras vão lá em Nárnia buscar essas 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 eles atacam o relator do processo porque o relator do processo viu tudo que aconteceu e falou os criminosos serão punidos é o não pode o relator não pode falar isso genérico não pode gente bizarro bizarro tá bizarro olha lá é olha assim impugna-se pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo relator gente como que advogado passou na UAB o cara o cara olha desculpe a minha opinião gente você pedia anulidade de um processo porque o relator deu uma 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 como posso dizer o relator ele deu assim um posicionamento para a sociedade dizendo que isso não passará impune ele não falou de ninguém específico absurdo meu eu acho absurdo esse tipo de defesa é minha opinião da defesa agora os advogados de defesa querem me processar porque eu estou atacando a advocacia não quem está atacando a advocacia é o próprio advogado que diz que o Alexandre de Moraes é suspeito pelo amor de Deus isso é absurdo tá quem ataca quem ataca quem ataca a advocacia é o advogado que ataca o ministro Alexandre de Moraes é simplesmente isso tá nossa meu meu absurdo é vamos continuar aqui olha lá da impossibilidade de decisão pelo magistrado condutor da audiência exato todas as pugnações que vocês tiverem todas as coisas que vocês tiverem vocês vão fazer nos autos os pedidos por escrito a hora da instrução criminal que é a hora do réu falar para o juiz o que realmente aconteceu não tem a ver com esse tipo de pedido meu absurdo é bom aí tem aqui a defesa aqui um monte de defesa aqui coisas que eu achei simplesmente absurdas tá eu achei assim eu acho que a defesa ó e vou falar você que é advogado que quer me processar porque eu tô criticando a defesa de vocês a defesa de vocês é pública eu critico o quanto eu quiser eu acho a defesa de vocês é assim muito fracas tá muito fracas eu acho que a defesa de vocês tá indo por um lado nada a ver e outra coisa esse tipo de defesa que vocês fizeram aqui né esse tipo de defesa que vocês fizeram foi criticada pelo próprio Alexandre de Moraes né pelo próprio Alexandre de Moraes lá na primeira audiência que foi pública lá no plenário tá que os os advogados foram lá falar um monte de bobagem tá e ainda atacar o Supremo isso que é o pior de tudo foram atacar o Supremo ainda vamos terminar aqui de ver o vídeo do cara aqui vamos lá se posiciona Bolsonaro são marginais terroristas eu tenho eu tenho eu tenho uma capa no meu dente né porque eu tive um desmaio no decor ali no palácio faça a palavra muito sufocante não não entrei e tinha várias várias vários carros da polícia no trajeto né ele foi assassinado teve a intenção caminho ali perto do palácio do peraí vou colocar no ponto certo aqui que é a hora que passa para o advogado dele pessoas orando do exército né político candidato na época do horário de onde é que eu tava mas eu acredito que deve ser por volta das 5 depois daí na segunda feira era visitar situações complementares aqui que eu gostaria de que o senhor respondesse qual foi o horário que o senhor chegou em Brasília por volta das 5 o horário que amanhece aqui é diferente do horário de onde é que eu tava mas eu acredito que deve ser por volta das 5 ok o senhor veio pra cá o senhor o senhor estava a trabalho como é que foi o senhor tava era uma viagem fim de semana qual foi a circunstância eu aproveitei o meu período de férias porque perto do do natal a empresa onde eu trabalho sempre tem costume de dar 20 dias em férias coletivas e isso até foi uma das condições que quando tava perguntando a data do retorno né porque a minha intenção era visitar a praça dos três poderes no domingo depois daí na segunda feira era visitar a catedral ali o onde é que joga futebol o estádio né a catedral a torre de tv a ponta estalhada e depois eu ia perguntar pro Uber que ia ser a minha condução aqui pra ver se tem algum outro ponto de turismo interessante que venha a ser conhecido desde que eu também tenha tempo hábil pra pegar o ônibus na segunda-feira de noite ok e o senhor pretendia dormir aonde e daí quinta-feira eu estaria de volta no meu trabalho né então essa era uma condição fundamental e o senhor pretendia dormir aonde do domingo pra segunda eu ia ir atrás de um hotel porque eu só vim com uma praticamente roupa do corpo e uma mochila e eu ia só ia pro hotel nada demais perfeito quando depois que foi dada a voz de prisão para o senhor e as demais pessoas ali no palácio do Planalto houve alguma violência em relação a vocês dos policiais em relação a vocês comigo não comigo assim eles entraram de forma ríspida e falaram umas coisas assim que eu achei desnecessário opa opa olha o bigode respeita o bigode pela situação que se encontrava lá mas eu também não vou julgar o procedimento dele porque eu nunca fui preso não sei nem como é que o policial age com que energia que ele age mas a questão das bombas eu acho bem desnecessário mas eu vi pessoas sendo agredidas isso mesmo e o senhor no ato da prisão revidou demonstrou alguma não não né não não e quanto tempo foi que vocês ficaram lá até serem conduzidos para a delegacia e até serem ouvidos lá na delegacia foi um processo rápido ou demorado não isso demorou isso eu acho que talvez por uma a gente ficou um bom tempo fora da delegacia ficamos dentro do ônibus mas acredito que deve ser por umas oito horas a gente chegou lá na na decor e saímos até ser ouvido e tal demorou acho que era umas sete da manhã mais ou menos almoção você passou a noite na decor a noite na decor a noite na decor daí era meio dia a gente foi para uma outra carceragem depois foi feito a a corpo delito e seguimos aqui para papuda e daí acho que a gente chegou como a gente não tem relógio nada mas eu acredito que deve ser por volta das quatro horas da tarde que a gente chegou aqui e nesse período que vocês estiveram lá na decor que passaram a noite foi fornecido alimentação possibilidade de usar o banheiro como é que foi? banheiro sim banheiro a gente usou mas eu 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 consegui comer novamente era meio dia fornecido pela pela decor lá uma marmita então o senhor foi preso no final da tarde do dia oito e só se alimentou novamente no meio dia do dia seguinte isso nossa meu isso aí eu faço para poder emagrecer isso aí eu faço para poder emagrecer eu faço jejum de mais de doze horas porque senão eu fico uma bola vocês estão reclamando cara vocês foram dar golpe de estado cara para com isso meu Deus do céu é sobre sobre a sua o estado da sua prisão aí na na Papuda o senhor teve algum episódio de problema de saúde tive tive eu tenho um não não vou de saúde também porque eu tive um desmaio um dia e foi me encaminharam lá nos braços conhecido daqui acabou me levando nos braços até um corredor depois eu fui de cadeira de roda guiado lá para o setor de saúde aí mediram a minha pressão estava boa segundo eles mas a minha glicose estava acho que sei lá estava baixo estava 80 alguma coisa assim isso porque eu tinha comido coisa doce antes então eu fico imaginando se eu não tivesse comido essa coisa puta merda cara qual a relevância disso para o golpe querido você tem que se defender do golpe de estado que você tentou dar pelo amor de Deus não é à toa que pegou 14 anos de prisão esse café da manhã com doce doce é um modo de dizer porque é uma banana que é banana do dia anterior a fruta do dia anterior eu guardo para o outro dia de manhã para comer quando é banana e daí com esse açúcar você imagina você imagina o o juiz ter que ficar escutando que o cara comeu banana se comeu doce que a banana meu o que o juiz tem a ver com isso da banana e ainda aquele todinho que a gente ganha não foi suficiente para para elevar o meu açúcar por isso que eu acredito que eu passei mal e fora que daí eu eu tenho um eu tenho uma uma capa no meu dente né e até hoje eu estou sem essa capa do meu dente porque o o presídio alega alega na verdade desde fevereiro está sem dentista aqui estou sem a capa do meu dente querido porque tu quer capa de dente aí na cadeia não precisa então eu nem me inscrevi para ir no dentista porque eu sei que eu não vou ser atendido mesmo você está sentindo dores de dente? não dor de dente eu não estou sentindo mas eu estou com a boca desfalcada vamos dizer assim ok a boca desfalcada essa foi boa seu Cine o senhor exerce algum trabalho que não seja do seu emprego aí na região? eu faço trabalho voluntário numa instituição vamos dizer assim filantrópica né que eu já estou há 20 desde 2002 eu estou em uma instituição que ela tem que ser tem como uma premissa a questão ética a questão moral conduta ilibada para tu ser convidado e para tu ser aprovado nesse caso aí a instituição que eu ai ele faz parte do Rotary Club Rotary Club deve ser ele deve fazer parte do Rotary Club só tem gente boa viu no Rotary Club vai nessa faço parte no Rotary Club da minha cidade bingo bingo só podia ser o Rotary Club né Rotary Club todo mundo é perfeito no Rotary Club tá tá bom tá então a sua mãe tem quantos anos? oi? entendi quantos anos tem a sua mãe? ela tem 73 anos e e quem é que cuida dela? é agora na verdade eu nem sei muito bem quem é que tá porque muitas como ela tem problema de artrite e artrose muitas das coisas assim pesadas que exigem um pouco mais de força isso sou eu que faço e daí agora eu não sei nem como é que tá ok o senhor informou o senhor informou oi? desculpa o senhor falou alguma coisa? não é que me questionaram a questão do do meu trabalho antes né é esses tempos eu fiquei sabendo por por correspondência que tem um outro rapaz que que começou a trabalhar na empresa no setor onde é que eu trabalho então hoje eu nem sei como é que vai estar a minha situação lá se eu se o que que aconteceu de novidade mas assim quando tem uma certas pessoas no setor e aumenta justamente quando você não tá aí começa às vezes a surgir algumas ideias que não vão de a favor do nosso acordo ok o senhor falou que não pode ter filhos naturalmente e o senhor porventura já deu entrada em algum processo de adoção ah sim sim já faz uns dois anos que a gente deu entrada no processo de adoção faltam alguns trâmites ainda e isso caramba meu tu teve a moral de falar só do teu cachorro e não falou lá no começo que tu tinha tava tentando adotar alguém tá mal hein velho tu pensou mais no cachorro do que na adoção cara tu tinha que ter falado isso lá no começo tem que dar andamento depois que sair daqui né não depois agora esquece qualquer adoção você não vai conseguir mais adotar ninguém o senhor apresentou algum documento lá só faltava essa darem uma criança na mão de um golpista né só faltava essa diferente a sua ficha criminal no ato da entrada desse processo sim isso foi uma é uma é uma das premissas ter o nome limpo tem alguma outra observação que o senhor gostaria de fazer que não lhe foi perguntado nem pelo magistrado ou por mim na verdade meu olha agora agora vai vai brilha brilha sozinho agora agora é a hora agora é a hora como que é o nome é freestyle agora é o freestyle freestyle vai brilha vamos ver se ele vai se ele vai se ele vai improvisar é uma é uma das premissas ter o nome limpo tem alguma outra observação que o senhor gostaria de fazer que não lhe foi perguntado nem pelo magistrado ou por mim na verdade entender entender o porquê que eu estou aqui ainda sendo que eu não cometi nenhum crime não só estava dentro do prédio o prédio dos poderes do teu país só estava lá dentro só sem autorizações nada mais entendi você tem uma ideia de quando eu vou poder sair daqui porque eu estou sete meses sem entender ainda o real motivo imagina ficar 17 anos sem entender o motivo vai ser pior ainda é bom tu começar a entender o motivo porque tu vai ficar mal aí se ficar nessa positivo excelência a defesa do senhor não tem mais perguntas obrigado ó defesa parabéns defesa não tem mais perguntas eu acho que isso é até bom não tem mais perguntas está ótimo maravilhoso não tem mais perguntas está ajudando o réu obrigado doutor ezaquiel sendo assim eu encerro o interrogatório e declaro encerrada a instrução olha gente meu Deus Deus do céu é é só aberração é só aberração gente então esse aqui foi o último de hoje para a gente poder descansar e amanhã eu volto com mais um monte gente eu desci muitos 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 tem muitos tá tem a gente tem patriotário para ver a semana inteira tá bom então gente olha eu quero eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora tá bom quero agradecer que ficaram até o finalzinho um grande beijo para a Laura Maria para a Maria Rita de Cássia para a Ana Basílio tá bom eu não posso deixar de falar tá para todos vocês quem puder ajudar na vaquinha ajuda aqui por favor tá bom porque o gado vai me processar eles já avisaram que vão mandar centenas de processos num assédio processual contra mim eu vou eu também tenho processos para jogar contra eles e eu peço a ajuda de todos vocês para me ajudarem nessa luta inclusive eu vou mostrar para todos vocês as minhas audiências com o gado tá se tiver audiência minha eu vou colocar aqui a audiência aqui no ar para vocês verem como foi a audiência tá bom então a gente vai ter mais coisas para ver gente olha eu agradeço muito a todos vocês amanhã para muita gente amanhã vai ser feriadão né e amanhã a gente vai ter mais um monte de gado para ver aqui tá bom um grande beijo no coração de todos vocês nossa eu estou bem cansado foram 3 horas de live né olha 3 horas foram 3 horas e 30 de live eu estou bem cansado Janete um beijo para você Janete olha fico muito feliz de te ver conectado aqui muito 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 obrigado pelas estrelinhas pelo pix você é maravilhosa não tenho nem não tenho nem o que falar você sempre ajudou sempre ajudou muito você é muito generosa muito obrigado Janete querida um grande beijo a Tomásia Oliveira de Braga muito obrigado a Fabíola Olegário maravilhosa a Maria do Rec a Maria Antônia Tabarros Lopes que fala lá de Portugal com a gente a Ana Maísa Basília a Patrícia Gagliazzi a Cátia Lima uma guerreirona também maravilhosa sempre obrigado viu todos queridos aqui a minha mãe está conectada a minha mãe aqui embaixo olha a minha mãe muito obrigado pelas estrelinhas Tomásia querida minha mãe também está com a gente a Neuza Maria linda Neuza Maria querida muito 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 a Ivone Lodron está com a gente também maravilhosa olha muito obrigado a todos vocês aqui o Youtube peso aqui maravilhosos o Mário Souza queridão o Marco Sacata quem mais aqui o Marco Antônio muito muito obrigado muito obrigado mesmo olha você que tiver alguma dificuldade de ajudar aqui na Vaquinha você pode ajudar direto no Pix ou torne-se assinante mensalista do canal que também ajuda tá bom queridos agradeço muito agradeço muito todos vocês tá bom um grande beijo vamos descansar gente porque eu estou há quase 4 horas aqui direto com vocês vou ser bem sincero eu estou bem cansado e amanhã tem mais amanhã a gente vai ficar junto aqui mais um tempão tá bom queridos um grande beijo beijo no coração de todos vocês beijo 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 tchau acho que eu vou terminar com uma música minha aqui pode ser vou colocar um videoclipe meu bem antigo vocês vão me ver bem novinho aqui olha lá um clipe com mais de 12, 13 anos vamos ver aqui ó peraí gente que eu fiz errado aqui calma aí vou colocar certo aqui agora peraí vamos lá voltar Voltar no tempo, pra te olhar nos olhos Voltar no tempo, tentar trazê-la pro meu mundo Quero ser alguém feliz Tudo que um dia eu quis No teu beijo eu vejo a luz Que ilumina meu caminho No teu beijo eu vejo a luz Que me acalma na escuridão E nos leva pra bem longe Tá aqui Voltar no tempo, pra te olhar nos olhos Voltar no tempo, tentar trazê-la pro meu mundo Quero ser alguém feliz Tudo que um dia eu quis No teu beijo eu vejo a luz Que ilumina meu caminho No teu beijo eu vejo a luz Que me acalma na escuridão E nos leva pra bem longe Daqui No teu beijo eu vejo a luz Que ilumina meu caminho No teu beijo eu vejo a luz Que me acalma na escuridão E nos leva pra bem longe Daqui Daqui Tchau 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 CHEGA! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! Os instintos mais primitivos! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! Os instintos mais primitivos! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! O XANDÃO! CHEGA! O XANDÃO! 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 O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO Usa a boca de anel O XANDÃO Os instintos mais primitivos O XANDÃO 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 O XANDÃO